Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos todos, né, estamos aqui para iniciar as atividades do primeiro workshop em termodinâmica e informação quântica. Esse workshop, ele está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Física do Departamento de Física da Universidade Federal de Lavras, né, é como parte dos esforços do programa em trazer temas de grande relevância e impacto científico para o nosso programa, né, aqui representado pelo professor Rodrigo Búfalo, que é o coordenador do programa. O workshop, como diz aí, né, ele vai versar sobre temas de termodinâmica quântica e informação quântica e a interface entre eles. Como a gente disse, né, ele é organizado pelo nosso departamento, né, mas ele vai ser realizado pelos palestrantes e pelas pessoas que vão estar participando, né, aí assistindo as nossas palestras. Aqui com a gente, a gente tem as pessoas que participaram aí da organização do convite dos palestrantes, né, aos quais nós agradecemos desde já a presença, né, são pessoas, né, com grande experiência nesses temas aí. Nós aqui temos pessoas que trabalham em formação quântica e em termodinâmica quântica a gente está ainda no começo, né, e por isso a ideia de organizar esse evento. Aí, para falar um pouquinho, né, desses esforços e apresentar um pouquinho o nosso programa, eu convido aí o professor Rodrigo Búfalo, que é o coordenador. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cleverson. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, né, parabéns pela organização do evento, né, em especial para os professores Moisés e Cleverson, né, aqui do DFI, da UFLA, os professores Alan Costa dos Santos, da UFSCar, e o Jefferson Diniz de Oliveira, da UFBC. Parabéns pela organização. Então, né, essa parte de informação quântica, né, e termodinâmica está entre os tópicos de, não só de física teórica, né, mas uma interface entre teoria e a parte experimental. Então, é extremamente importante que os programas de pós-graduação abordem esse tema, né, os pesquisadores. Em particular, a gente aqui na UFLA, né, tem abordado esse tema como na forma de um projeto temático, né, justamente na forma de atrair mais atenção para o tema, né, e desenvolver a parte, né, de física teórica aqui na UFLA, seguindo essa tendência, né. Então, tem os professores, né, o Moisés e o Cleverson, outros colaboradores atuando também, além de estudantes de pós-graduação, né. Então, é um esforço bastante grande, né, para se inserir, né, no cenário nacional e, quem sabe, internacional. Aí, o primeiro fruto, né, desse, desse esforço é esse workshop, né. Então, todo mundo aí está de parabéns, né. Falar um pouquinho do nosso programa, né, de pós-graduação. Ele teve início aqui em 2012, na UFLA, né, como programa em associação, junto com Alfenas e São João, né, sendo que em 2018 conseguiu o desmembramento, né, se tornando-se um um programa independente. Então, esse, esse ano foi a primeira avaliação independente do programa, de fato, né, então a gente espera ter uma boa avaliação e, quem sabe, aí, tá galgando, né, boas notas para avançar, né, no doutorado, por exemplo, tá. Então, desejo um bom evento para todos os participantes, todos os palestrantes, tenho certeza que vai ser um enorme sucesso, tá. Então, muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Obrigado aí, Rodrigo. E agora eu passo a palavra para o professor Moisés. Bom dia, pessoal. Bom, como o Rodrigo falou, a gente teve a ideia de organizar esse evento, que faz parte do projeto temático que a gente escreve aqui no programa de pós-gravação em física na UFLA, e, devido a esse fato, a gente, eu e Clevenson, pensamos em organizar esse evento em termo de informação quântica, que é uma área transversal e que tem uma, deve ter uma enorme implicância nos próximos anos e décadas no Brasil e no mundo. Então, foi isso, foi isso o que a gente pensou e a gente está começando esse evento que a gente pensou no início do ano. Então, era isso que queria falar e, Alan, os convidados aqui, que eu convidei, né, para participar das organizações, o Alan e o Jefferson. Pode falar, Alan? Bom, é, primeiramente, agradeço muito o convite por fazer parte desse primeiro workshop, né, é, é sempre uma honra, como eu sempre falo, é sempre uma honra voltar aqui virtualmente na UFLA, tá, interagir com vocês, é um grupo novo, mas que bem ativo, né, e esse evento, né, assim, só, só falar para o pessoal que se inscreveu, agradecer a inscrição, porque, no fundo, é para eles esse evento, né, e dizer que a gente fez o melhor que a gente podia fazer, fazer, porque foram convidados pessoas, sim, de muita relevância na área, tanto brasileiros como os estrangeiros, né, e também a gente tentou, né, trazer um workshop prezando também pela diversificação, né, então, como o pessoal vai ver, vai, tem palestrante aqui das diversas áreas, né, desde RMM, átomos frios, íons aprisionados, então vai ter uma gama, um espectro bem amplo de sistemas físicos que abordam, né, essa ideia, né, de termodinâmica quântica e informação quântica, né, então, assim, é um evento que a gente fez, né, fez com muito carinho para todo mundo, né, e tentando também trazer o máximo de conteúdo contemporâneo para o pessoal, né, então, destacar que termodinâmica e informação quântica, embora sejam áreas bem recentes, tem, quem trabalha nessa área tem feito um esforço absurdo, né, para deixar a área mais consistente possível, né, o que a gente observa na natureza, o que a gente pode prever teoricamente, né, e nesse ponto, eu acho que a UFLA está de parabéns em abordar esse tópico, né, isso dá um, dá uma noção da visão que o pessoal da UFLA tem, né, sobre tópicos, né, hot topics da atualidade, e eu espero que todo mundo, de fato, assim, honestamente, espero que todo mundo aproveite muito esse evento, aproveite para tirar dúvidas, para entender o que é que a gente estuda em termodinâmica e informação, tá, e que todo mundo possa, acima de tudo, né, aprender o máximo possível, e quem sabe um dia, se não ainda está ingresso nessa área, de fato, ingressar no futuro. Então, mais uma vez, eu agradeço muito ao pessoal que me convidou, agradeço muito também a todo mundo que eu convidei, que vai poder dar palestra aqui, né, então foram pessoas bem solistas, que certamente vão agregar de forma extraordinária ao evento. Obrigado, Alain. Passar agora para o Jefferson falar um pouquinho, o Jefferson foi nosso aluno de mestrado, meu e do Moisés, foi a primeira dissertação no tema de termodinâmica quântica, e agora ele está no doutorado, seguindo nesse tema, né, na Federal do ABC, não é isso? Exatamente, então pode falar. Bom dia a todos, eu não tenho muito o que falar, não, mas gostaria muito de agradecer, principalmente ao professor Moisés, pelo convite aí, por essa ideia toda, né, de organizar esse workshop, que com certeza vem muito a agregar aí, para essa área, principalmente para termodinâmica quântica, que não é uma área exatamente muito conhecida, muitos físicos mesmo não têm noção da existência, então é uma área muito emergente, então é, qualquer evento que venha, fico muito feliz que venha agregar cada vez mais, e agradeço também aos palestrantes que vão participar aí, grandes novos, como o Alain falou, são grandes novos que a gente te convidou, não esperava que aceitassem nesse primeiro evento, assim, que não é tão conhecido ainda, né, a gente está criando isso aí agora, então fico muito feliz, muito agradecido por todos eles que aceitaram, estão aqui para proporcionar a vocês todas essas palestras, com certeza serão incríveis. Então, não tenho muito o que falar mesmo, não, então acho que até tem um tempinho ainda para começar a primeira palestra, que são as nove, né, Então, é isso. Obrigado, Jefferson. Bom, mais alguma recomendação, mas é isso, pessoal. Ah, é, estava esquecendo de falar, mas as 16 horas tem os paneles, né, online, então, o pessoal tem um outro link para esse, para esse, para os paneles, então, assim que termine a segunda ronda de palestra, que é de tarde, a gente sai e o pessoal entra para assistir aos paneles que devem acontecer até às 16h, até às 17h, 17h e pouco horas. Então, tem o pessoal da pós-graduação e o pessoal da iniciativa científica que vão apresentar paneles dos diversos temas de termo dinâmica e informação quântica. Então, convido os assistentes a participar, a prestigiar os alunos, né. Bom, acho que é isso, Clegras. E sobre as chamadas? A lista de chamadas? Ah, tá. Pessoal, é, na, na lista de presença, é, sei lá, por volta, é meia hora depois que comece a, a primeira palestra, eu vou, a gente vai começar a chamar, perguntando o nome e a instituição de cada um de vocês. Então, tem que escrever no chat e, depois, a gente vai contabilizar e, vai, receber certificados que participam, né. Então, acho que 75% de presença, você ganha o certificado. Então, fiquem atentos quando a gente faz essa, essa chamada para colocar seu nome e instituição. Vai acontecer agora de manhã e de tarde e, 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 e amanhã a mesma coisa. É isso. Certo. Deixa eu interromper aqui. Por favor. Deixa eu interromper aqui, compartilhar. Vocês estão vendo aí a página? Sim. Então, só lembrando ao pessoal que nós vamos ter, são dois dias, né, 14 e 15, aí teremos sempre as palestras 9 e a outra às 10 horas. E, a tarde também, hoje, teremos duas palestras, umas 14 e outras 15 e a sessão de pôster online, que serão, como o Moisés disse, as 16 horas. Para cada um deles existe um link diferente, né, ou seja, um link para amanhã, um link para tarde e um link para o pôster. E a mesma coisa no dia 15 de outubro, que aí nós teremos duas palestras de manhã, né, com um link e a tarde mais três palestras. A tarde não tem pôster, mas serão três palestras, todas em um link só, né, e lembrando que esses links estão disponíveis na página que foi disponibilizada para os participantes, né, mas se você, pelo menos no momento do evento, se inscrever lá no canal do YouTube, né, não precisa ficar inscrito todo sempre, né, aí é opcional, mas também ele avisa lá, né, momentos antes de cada evento começar a ocorrer, tá certo? Tem mais alguma coisa a falar, mas é isso? Eu acho que não, acho que... Poderíamos já começar a falar com o professor Ivar e testar a apresentação dele. Eu vou remover o Búfalo, o Jefferson e o Alan aqui na área. E a primeira palestra é do professor... Ivar. Ok, então... O Jefferson tem que apresentar depois, né? Isso. Então, removendo aqui a galera... Não, o Jefferson eu vou deixar porque ele vai... Adicionar... Alô, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E aí, como é que estão as coisas por aí? Estamos ansiosos pelo... Sobrevivendo, né, Gal? Todo mundo... Isso. Como é que vocês estão com a expectativa da volta aí? Volta presencial? Aqui já voltou parcialmente, os laboratórios. Legal. Não todos os laboratórios não, mas aqueles de prática mesmo, né? Que o pessoal... Ah! Tem que ter os laboratórios didáticos, mas tem aqueles de prática mesmo, tipo veterinária... Aí não tem jeito, né? É, aí não tem jeito. Aí tá voltando. O pessoal da física ainda se manteve, aí conseguiu se manter remotamente os laboratórios mais... Os iniciais, né? Pra quem tá... Isso é um produto pra quem tá fazendo tese, né? Tá fazendo mestrado, doutorado e precisa poder fazer experimento, né? É. Agora nós já... Os professores já estão indo à universidade, né? Já... Aí a gente já tem que estar lá presencialmente. É, a gente aqui... A gente tem... Tem uma portaria agora que tá dizendo que a gente tem que voltar, acho que agora é outubro, acho que é semana que vem. Mas a gente tem funcionado na base da autorização, né? O CBPF fechou, mas aí quem pede autorização pode entrar. Então, a gente tem tido aí, ao longo da pandemia, em torno de 30% das pessoas frequentando o CBPF. E agora tá pra... Tá pra reabrir, né? É o CBPF, tem muita gente idosa, né? Então... Obrigoso. É, tem que tomar a dose de reforço, né? Tomar... A conversa tá no YouTube. Bem lembrado, Alan. Será que a gente pode testar a transmissão dos slides? Sim, pode. E compartilhar aqui, né? Isso. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Vou adicionar a transmissão aqui. Então, tá aparecendo. Vou botar no modo de exibição? Isso. Apareceu? Vocês estão vendo aí, mas... Não, tá tudo escuro aqui. Então, pra cá. Então, peraí, deixa eu fazer o... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou primeiro botar no modo de exibição. E agora eu... Essa plataforma o senhor já tinha usado? É, não. Acho que essa... Acho que essa não. Mas foi bem fácil. A pior de todas é o Teams. O Teams sempre tá aparecendo. Vamos ver agora. Cada hora que chamam a gente pra alguma coisa é uma plataforma diferente. Agora apareceu. Agora apareceu? É. Então, já sabíamos o que fazer, né? Agora sumiu. É, não. Eu vou parar. Já sabe o quê. Ah, tá certo. Ainda temos nove minutos. Oito minutos. É. Pois é. Pra começar aí. Dá pra conversar da vida aí. Dá pra conversar. Exatamente. Eu tive um vídeo de Lavras há... Acho que foi há uns dois anos. Foi num... Acho que foi num evento de estudante. Não me lembro bem. Bem bonito o campus. Bem legal. Qual ano? Olha, eu acho que tem... Acho que foi uns dois anos atrás, se eu não me engano. Foi... Acho que foi dois mil... Talvez dois mil e dezoito. Não lembro agora direito. Mas é, eu não conhecia, né? Bem... Bem legal o lugar. Bem legal. Já tem prédios novos, já. Se você vier, já tem outras coisas novas. É. Tinha... Tava em construção. Algumas coisas tavam em construção, né? Nessa pandemia, eles terminaram bastante coisa. Ah, é? Durante a pandemia? Foi. Porque a gente chegou... A gente chegou lá agora, tá... Um monte de prédio novo lá. Caramba! Caramba! Aconteceram a pandemia pra terminar o serviço. A não ser o centro de convenções, né? Ah, é? Ou vocês estão construindo um centro de convenções? Tava terminando já. Você sabe, mas aí está pronto? Não, está pronto. Antes de começar a pandemia, eu já estava pronto. É. É um enorme... Só que agora... Agora estou a ser remoto. Fica meio complicado. Será? Quero ver depois que voltar... Se os eventos vão voltar mesmo presenciais... Ou se vão incentivar que seja assim, né? É... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quer dizer, esse negócio de reunião virtual, assim, é... Acho que piorou tudo, porque a quantidade de reuniões que a gente faz, assim, é uma coisa inacreditável, né? A gente passa, sei lá, 70% do tempo fazendo reunião. E não tem dinheiro pra nada. Não sei pra que tanta reunião, porque não tem dinheiro, né? Não sei se que no que, né? Então... Mas é uma coisa inacreditável. Aumentou muito, né? Aumentou muito, né? É porque... Quem está dando aula, né? Eu estou dando aula agora, esse semestre. Também pela... Vai ser estranho quando encontrar as pessoas de novo ao vivo. E sem máscara. Tem gente que eu não reconheço. O cara bota uma máscara e você não conhece quase o cara. É. É isso, né? Mas pelo menos está todo mundo bonito agora de máscara. É. E deu uma... Deu uma... Deu uma... Normalizada, assim. Ficou todo mundo mais ou menos parecido, né? É. Não, mas o problema é que antes era assim, né? Então, o chefe da pós, o chefe da graduação, o chefe de não sei o quê. Porque antes o cara ia juntando a pauta e marcava uma reunião. Agora, qualquer temazinho é uma reunião. Já marca a reunião, né? É. E quando você é presencial, né? Tipo assim, a reunião começa 10 horas. Vai chegando no meio-dia, o pessoal vai saindo para almoçar, para buscar filho na escola. Na online fica meio-dia, meio-dia e dez, meio-dia e meia. É, é, é. É muito... E assim, isso vai estressando, né? Essa quantidade de reuniões, talvez você vai estressando, né? É como os eventos, assim, né? Tem a facilidade, né? De a gente estar fazendo, assim. A gente, basicamente, contar com a colaboração das pessoas, né? Como você se pontificou a apresentar. E a gente não precisou correr atrás de dinheiro para lhe trazer, né? É, isso é uma coisa que mudou definitivamente, né? E particular para as defesas de tese, né? É. Eu acho que nunca mais vai ter defesa de tese presencial com gente de fora da cidade, assim, de outros lugares, né? Porque é muito mais fácil para todo mundo, né? A não ser que o sujeito vá para fazer uma colaboração, né? Ficar, sei lá, uma semana. Mas, caso contrário, é muito melhor, muito melhor desse jeito, eu acho, né? Assim, é... Você gasta um dia inteiro, em geral, para fazer uma viagem. Mesmo para os lugares perto, né? Porque tem tempo de espera, em aeroporto, um monte de coisa, aí tem que acordar cedo para pegar o voo. E agora é muito mais fácil, né? Você continua o seu dia de trabalho normalmente, participa da defesa e depois não precisa se deslocar de novo, né? Eu, pelo menos, acho isso bom. Foi uma... Eu acho que também teve um efeito positivo que vai mudar muita coisa, né? A gente aqui, esse ano, a gente fez a escola do CBPF, né? E o... Ela foi 100% virtual. E a gente faz essa escola a cada dois anos. E a gente tinha um número de inscrições da ordem de 800 estudantes e tinha que selecionar em torno da metade, porque não tem espaço, né? Para todo mundo, né? Então, a gente tinha uma escola sempre com entre 300 e 400 estudantes. Esse ano, a escola teve 2 mil. Não faltou ninguém. Faltou ninguém. Teve até curso de física experimental pelo Zoom. Caraca, caraca. 2 mil estudantes. E não teve... Todo mundo foi... Todo mundo foi aceito na escola, né? Então, assim, a visibilidade é muito maior, né? E aí, eu acho que isso vai continuar. A gente está discutindo aqui uma maneira híbrida, né? De fazer. Eu acho que vai ficar o híbrido. É, você faz o presencial e transmite também, né? É, e faz o... É, e é legal também os cursos, né? Os cursos da pós-graduação, né? Se as pós-graduações se juntassem e reconhecessem mutuamente os cursos, eu podia dar curso pelo Brasil todo, né? É. Legal, é. São 8h58, estou por conta de vocês aí, tá bom? Pronto, agora eu vou deixar o Jefferson lhe apresentando aí. Pronto, vamos começar. É, vamos... Deixa eu... Só remover aqui o Moisés. Eu vou projetar aqui, tá bom? Pronto, pode começar a projetar aí. Pronto, então vamos dar início, então, ao nosso workshop com a apresentação do professor Ivan Oliveira. Eu vou falar um pouco sobre ele. O professor Ivan, ele é bacharel em física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em física pelo CBPF, né? O Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Doutorado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é autor de alguns livros de divulgação científica, traduzir alguns livros também. Tem mais de 100 artigos publicados, é um especialista na área de ressonância magnética nuclear. E atualmente ele é docente do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, do CBPF. Então, com isso, eu dou a palavra para o professor Ivan Oliveira, pode começar. Muito obrigado, Gerson. Obrigado aí pelo convite honroso, né? Tanto para participar do evento, como para ser a primeira palestra do dia, né? Então, como o Gerson falou, eu sou pesquisador do CBPF e a minha área de atuação é em ressonância magnética nuclear. E essa técnica experimental tem permitido nos últimos anos se fazer alguns experimentos que são muito interessantes, né? Nessa área que é conhecida como termodinâmica quântica. Então, o meu trabalho hoje aqui é mostrar para vocês um conjunto de experimentos que estão ligados a essa ideia de flecha do tempo. Eu vou começar aqui com o meu cursor... Tá bom, tá funcionando. Eu vou, então, fazer uma brevíssima introdução da técnica de ressonância magnética nuclear, para quem não é familiarizado, né? A técnica, ela envolve se posicionar uma amostra que pode ser líquida ou sólida, no nosso caso, um líquido, dentro de um magneto. O campo magnético, ele varia de equipamento para equipamento, né? No nosso caso, nos experimentos que eu vou mostrar, é um campo de 12 tesla. Então, por exemplo, água. Posso colocar água no centro desse magneto e, então, os momentos magnéticos dos núcleos, dos prótons, né? Eles interagem com o campo magnético e, no caso de uma amostra de água, né? O spin do próton, ele é igual a um meio, então, os níveis imãs se desdobram, né? Em dois níveis. E a separação de energia em unidade de frequência para um campo de 12 tesla é de 500 MHz. E, no equilíbrio, as populações dos níveis, né? Elas obedecem uma distribuição de Boltzmann representado aqui. Então, agora, além desse campo magnético estático, a gente aplica, então, um sinal de uma onda eletromagnética, que, de fato, é uma onda de radiofrequência, e essa onda, se ela estiver sintonizada exatamente na frequência que representa a separação energética dos níveis, o sistema absorve a energia dessa onda eletromagnética e eu posso manipular essas populações. No caso da chamada RMN, né? Ressonância Magnética Nuclear Pulsada, essa onda, ela é ligada por um certo intervalo de tempo e depois desligada. Ela tem uma duração finita, né? Que a gente representa por tal. E, dessa forma aqui, né? Controlando a duração da onda, eu consigo controlar a rotação dos spins, né? O spin, quando ele sai do nível de energia mais baixo para o mais alto, isso é uma rotação. Rotação do spin. Então, eu controlo o ângulo de rotação. Em particular, eu posso calibrar essa duração para que a inversão dos spins seja de 180 graus. Ou seja, eu pego essa população que está aqui embaixo e jogo lá para cima e acabo com essa situação que está aqui. Bom, essa situação, naturalmente, é uma situação de não equilíbrio e depois de um certo tempo, né? Que a gente chama na literatura de tempo de relaxação spin-rede, que, para o caso da água, é da ordem de um segundo, né? Esse sistema, ele volta para o equilíbrio. Então, você inverte, após um segundo, ele volta para o equilíbrio. A duração típica de um experimento desse é de 30 microsegundos. Ou seja, é 30 microsegundos para inverter e depois um segundo para voltar para o equilíbrio. Então, a pergunta que se faz aqui para fins desse seminário é para tempos muito menores do que esse tempo de relaxação, que a gente chama, né? Eu posso considerar esse sistema aqui como um sistema termodinâmico com uma temperatura negativa, né? Formalmente, isso aqui representa a temperatura negativa. Porém, é uma situação de não equilíbrio, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso quando fala em temperatura negativa. Mas o ponto todo é o seguinte. Se eu fizer um experimento em um tempo muito menor do que um segundo, ele vai se comportar, o sistema vai se comportar como se estivesse em contato com um banho à temperatura negativa? Então, eu queria mostrar para vocês aqui um resultado bastante interessante que não é na água, né? É nessa substância chamada damantano. É um sólido, nesse caso, né? E é um sólido de carbonos e hidrogênios, né? Os átomos de carbono são essas bolinhas escuras e os átomos de hidrogênio são as bolinhas claras, né? O hidrogênio, 100% dos núcleos do hidrogênio natural tem espinho meio. Mas o carbono, né? O carbono 13, que é o carbono que tem espinho meio, ele só tem uma abundância natural de 1%. Então, no adamantano, a gente pode olhar um sistema como se fosse um conjunto de spins, um meio do carbono diluídos, né? Porque apenas 1% deles vai ter spin, em contato com um banho térmico formado pelos hidrogênios, que é 100% abundante. Então, o hidrogênio é o banho térmico e o carbono é o meu sistema. E acontece que no campo de 12 Tesla, né? Que é o nosso campo, como eu falei, a frequência de ressonância do hidrogênio é de 500 MHz, mas a do carbono é de 125 MHz. Então, eu fazendo uma sintonia do meu campo de radiofrequência, eu posso manipular de maneira separada, né? Tanto os carbonos quanto os hidrogênios. Então, veja só esse resultado aqui. Esse resultado, aqui o de cima, as bolinhas vermelhas, representa uma situação em que eu inverto as populações dos carbonos, né? Então, eu inverto todos os spins do carbono e deixo os hidrogênios em equilíbrio térmico à temperatura natural do sistema. E aí, essa inversão, né? A gente está representando aqui como o estado menos um, isso aqui é o espindal do carbono. E aí, eu deixo o sistema relaxar e o que acontece, né? Ao passar do tempo, os spins do carbono relaxam para a temperatura positiva dos hidrogênios, que é o meu banho. E agora, aqui no desenho de baixo, né? É o contrário. Eu mantenho, inicialmente, os spins do carbono em equilíbrio, né? Na temperatura natural do sistema, mas agora, eu inverto a população dos hidrogênios. Ou seja, eu inverto o banho. E o banho fica naquela situação que eu mostrei anteriormente, né? De temperatura negativa. Aí, o que acontece? Os spins do carbono relaxam para o banho nessa temperatura negativa. Então, nos limites desse experimento, né? A gente tendo cuidado com as definições de temperatura, etc. Para fins desse experimento, a gente pode considerar, sim, que o sistema formado pelos spins do hidrogênio, eles estão numa temperatura termodinâmica negativa. E os carbonos relaxam para lá. Eu estou sendo cuidadoso com isso, porque eu sei que tem muitas questões polêmicas em torno disso, que eu não vou entrar nelas, né? Porque a minha preocupação aqui são as demonstrações experimentais, né? Esse aqui é um trabalho que foi publicado esse ano no Physical Review Research. Bom, então, vamos adiante, né? Para a ressonância magnética nuclear, o sistema, né? A ressonância magnética nuclear aplicada ao processamento da informação quântica, né? Incluído aí a termodinâmica quântica, o sistema mais simples que existe é o clorofórmio. O clorofórmio, ele está esquematizado aqui, a molécula do clorofórmio, né? O centro da molécula é um átomo de carbono, tem três cloros ligados e um hidrogênio, né? Esses cloros aqui, eles são invisíveis para a ressonância magnética nuclear, e o carbono 13, né? E o hidrogênio formam um sistema, né? Formam um processador quântico de dois qubits. E, como eu mostrei anteriormente, eu posso manipular separadamente esses dois e, portanto, eu posso fazer processamento da informação quântica nesse sistema que é muito simples, né? O que eu chamo de átomo de hidrogênio da computação quântica. Porque é o sistema, o menor sistema possível que se pode fazer processamento da informação quântica não trivial, né? Esse sistema, ele... O hamiltoniano que descreve isso é esse que está mostrado aqui. Esses dois primeiros termos aqui representam a interação dos respectivos spins, né? Do carbono e do hidrogênio com o campo estático, aquele campo de 12 tesla. E esse último termo que está aqui, ele é essencial, ele representa a interação entre os spins do carbono e hidrogênio, né? Isso aqui é o que a gente chama de acoplamento J. Sem esse termo de interação, é impossível você fazer processamento da informação quântica nesse sistema, né? Porque você não teria um sistema com dois qubits de informação, você teria dois sistemas com um qubit de informação só, que não sai para nada. Para dar uma ideia das intensidades, né? Esse aqui eu já mostrei anteriormente, a frequência do carbono no campo de 12 tesla é de 121 MHz, a frequência do hidrogênio é de 500 MHz, e esse termo aqui de interação, que é uma propriedade da molécula, ele é um termo da ordem de 200 Hz, ou seja, ele é muito menor do que os outros, né? E esse Hamiltoniano me dá um espectro com quatro níveis de energia, são dois spins, um meio, que no equilíbrio se distribuem também segundo uma distribuição de Boltzmann. Bom, essa interação aqui, né? Aliás, isso aqui é a ordem de grandeza da energia térmica, vamos dizer assim, né? A energia térmica, ela é muito maior do que os outros termos, o que permite eu pegar a minha matriz densidade do equilíbrio e expandir. Essa aqui é uma propriedade essencial para o estudo, né, de informação quântica com ressonância magnética. Por quê? Porque aqui eu tenho o termo da identidade, né, e aqui eu tenho o meu Hamiltoniano. Qualquer operação que eu fizer sobre o meu sistema, tanto sobre o carbono ou sobre o hidrogênio, eu descrevo essas operações de aplicações de pulso de radiofrequência como transformações unitárias ou rotações, né? Então, a matriz densidade, ela se transforma aqui de rolo para rolinha desse jeito que está aqui. E esse primeiro termo proporcional à identidade, ele não interfere em nada. E quando eu faço a minha medida, o meu observável é a magnetização XY, ou seja, a magnetização transversal ao campo magnético, que é dada pelo traço, né, do rolinho, ou seja, da matriz transformada com o operador de spin. Como os operadores de spin, eles têm traço zero, esse primeiro termo aqui, ele não contribui para o meu sinal. Então, eu detecto, o sinal detectado em RMN é devido apenas ao termo que é transformado, ou seja, o Hamiltoniano transformado. E essa é toda a base de simulações de sistemas quânticos com RMN, porque eu posso manipular o Hamiltoniano fazendo transformações unitárias, aplicando pulsos de radiofrequência. o que é que eu tenho com isso, né? Eu posso, por exemplo, com essa técnica, né, eu posso criar uma distribuição de populações desse jeito que está aqui. Ou seja, uma distribuição em que todos os níveis têm a mesma população e apenas aqui o nível fundamental tem um excesso de spins. A matriz densidade que representa esse sistema tem essa cara que está aqui. Essa matriz densidade tem a parte da identidade que não contribui para o sinal de RMN e mais uma matriz que a gente chama matriz de desvio, o desvio da identidade que é proporcional àquela população que está em um único estado quântico, ou seja, um estado puro. E quando eu faço a minha medida, obtenho o M, como o primeiro termo não contribui, o meu sinal ele virá exclusivamente desse único estado quântico que está aqui. Então, isso é uma, eu diria, eu costumo chamar isso do milagre da RMN. Porque eu tenho um sistema que é um líquido à temperatura ambiente e eu consigo construir uma situação em que eu detecto o sinal de RMN proveniente de um único estado quântico e, portanto, um sinal de um estado puro. E isso é importante para fazer processamento da informação quântica. Ora, se eu agora aplicar pulsos de pi aqui nessa situação, eu posso gerar outros estados, né? Eu vou jogando essa população lá para cima e eu vou gerando outros estados pseudopuros, como eles são chamados, com essa técnica. E quando eu faço a minha medida, o que eu obtenho é um sinal assim, que é chamado free induction decay, é o decaimento da indução livre, né? E o espectro de RMN é simplesmente a transformada de Fourier desse sinal. Então, o que que em grosso modo representa ou significa um experimento de processamento da informação quântica usando ressonância magnética nuclear? Eu preparo um estado inicial, que pode ser esse estado aqui, que é o estado 00, né? Na linguagem de computação. Eu executo todo um algoritmo, um protocolo que é, que é, nada mais é do que o mapeamento, né? De um algoritmo quântico numa sequência de pulsos de radiofrequência e faço a leitura do estado final. Esse é o caminho, né? Pra se fazer processamento da informação quântica por ressonância magnética nuclear. Agora, além da, além da, da manipulação de populações, e aqui que vem o puro do gato, né? Eu posso manipular também as coerências da matriz densidade. E a gente sabe que a informação sobre as correlações quânticas, elas estão nas coerências. Então, eu posso, eu posso criar estados como esse que está aqui, que é um estado de Radamar, né? Perdão, é um estado de, é um estado produto, né? De uma superposição coerente, né? Isso aqui eu crio manipulando os pulsos de radiofrequência. Isso aqui é um estado separável, mas eu posso criar também estados amaranhados. Ou seja, esse aqui no caso, o estado do gato, O zero, zero, mais o um. É da mesma maneira. Então, eu tenho liberdade total, né? Para criar esses estados, tudo isso graças ao controle muito fino que a gente tem sobre as frequências, né? Sobre a manipulação individual de populações e coerências por conta de alta resolução, né? É uma técnica que tem uma alta resolução e, portanto, eu consigo excitar de maneira separada, né? Manipular as populações de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui, né? Mas eu posso fazer isso com outros sistemas também. Além disso, eu posso aplicar também uma sequência específica que permite eu fazer a tomografia do estado quântico, que é a leitura do estado final, tá bom? Então, a RMN, ela tem as técnicas para fazer o processamento da informação quântica do começo ao fim. Preparação do estado inicial, implementação de um protocolo e leitura do estado final por meio da tomografia do estado quântico. Isso aqui é um exemplo, né? Isso aqui já é uma publicação bastante antiga nossa. isso aqui são representações gráficas da matriz de densidade, né? De um sistema como esse para diversos estados pseudopuros, né? Esse aqui, por exemplo, é o estado 00, esse segundo aqui é o estado de Radamar, que é uma superposição uniforme de todos os estados e esse estado daqui é o estado do gato, né? É o 00 mais o 1 e esse aqui é o estado 01 menos 10. Isso aqui aparece aqui uma barrinha para baixo e uma barrinha para cima porque o que eu estou representando aqui é a matriz de desvio, tá certo? É aquela diferença entre a identidade e a matriz que eu medi. Então, isso aqui, essas matrizes aqui elas representam leituras de estados finais para fazer o estado do gato. O que foi feito? A gente preparou o estado inicial que é tipicamente o 00, aplicamos uma sequência de pulsos que cria o estado do gato e no final fizemos a tomografia de estado quântico. E com estados como esses estados do gato, a gente fez um teste de violação de desigualdade de Bell como mostrado aqui. Eu não vou ficar muito tempo nesse slide aqui, mas depois eu posso dar detalhes para quem quiser. Apenas mostrar que a linha contínua é a previsão da mecânica quântica, a previsão, não é um fit, não. Os quadradinhos azuis aqui são resultados do experimento feito com fótons pelo Alan Aspé, naquele artigo famoso dele, então o resultado de um experimento de ótica e os triângulos vermelhos são os nossos resultados de RMM. Então, mostrando claramente aqui a violação da desigualdade de Bell e a gente pode entender esse experimento de RMM também, a gente pode entender como uma simulação de um experimento com fótons. Tá bom? Eu prefiro essa visão particularmente, mas a gente pode discutir isso depois. E se eu pegar estados que não são estados amaranhados, como por exemplo Radamar, eu não tenho violação da desigualdade de Bell. Então, eu não ultrapasso aqui as linhas vermelhas. Tá certo? Então, esse experimento aqui demonstra que com RMM eu posso criar situações onde essas correlações quânticas elas são observadas. Bom, então vamos agora falar sobre esses experimentos de termodinâmica quântica, né? E o primeiro deles, tá publicado aqui nesse artigo, já é um experimento que tem alguns anos, mas ele é a base de todos os outros, que é um experimento sobre distribuição de trabalho. Nesse contexto da termodinâmica quântica, foi definida essa ideia de que o trabalho é um processo e que você faz mudar a energia do sistema, né? Ou o trabalho pode ser positivo ou negativo. então, como você tem transições bem definidas, você pode definir uma distribuição de trabalhos que é da onde o sistema sai para onde ele vai. E essa distribuição é bastante simples, a gente chama, eu já vou dizer aqui o que significa esse F, isso aqui são as probabilidades de inicialmente o sistema estar no estado inicial N e após a realização do trabalho, após um tempo tal, ele migrar para o estado M partindo do N, tá? E essa delta aqui é uma coisa colocada para garantir conservação da energia. O interessante aqui para fins experimentais na verdade é a transformada de Fourier dessa distribuição que está aqui que é representada por essa função. Esse F que está aqui é de forward, ou seja, isso aqui é a probabilidade de em um processo forward, processo para frente que a gente realiza trabalho sobre o sistema ele alcançar, ele produzir uma certa quantidade de trabalho W, tá certo? Por que que essa transformada de Fourier é interessante? Porque ela tem uma conexão direta com o resultado experimental. Essas figuras que estão aqui, o azul é essa função característica no processo forward, a gente vai variando aqui o tempo e vai medindo cada ponto desse aqui um experimento separado. E o vermelho é a mesma coisa para o trabalho backward, tá bom? É o trabalho de volta, você faz um trabalho, vai até um certo ponto, depois você retorna. Opa, a transformada de Fourier desses sinais aqui, tá mostrada aqui do lado direito. Então a gente vê que são quatro picos para o forward, o azulzinho, e quatro picos também para o backward, e a gente vê aqui, isso aqui é uma, foi uma, se eu não me engano, foi a primeira demonstração da quantização do trabalho, né, em que você demonstra, né, uma distribuição discreta desse processo, né, então tem trabalho, o trabalho naturalmente pode ser positivo ou negativo, tá? Esse aqui é a mesma coisa para uma outra situação. Esse aqui é o esquema, né, na verdade é o circuito quântico que realiza esse experimento, não vou entrar em detalhe, mas é muito simples, né, uma das linhas aqui é representada pelo hidrogênio, a outra é representada pelo carbono. Por que que é importante, né, para fins de termodinâmica quântica, obter essas quantidades, né, os picos aqui, os picos dessa transformada, né, são os valores dessa probabilidade aqui, forward e backward. Por que que é importante isso? Porque existe essa relação aqui chamada relação de Tazak-Krux e que eu, se eu conheço essas probabilidades, eu posso acessar essa quantidade que está aqui, que é a diferença entre o trabalho e a variação de energia livre. Isso aqui vai ser utilizado mais adiante, tá? Então, esse tipo de experimento permite uma medida direta dessa quantidade que está aqui. E também permite uma obtenção, né, se eu tenho aqui o delta F, eu posso também verificar essa fórmula aqui chamada fórmula de Jaszinsk. Tá bom? Então, isso aqui são duas relações muito importantes para o que vai ser demonstrado posteriormente. Tá? Então, assim, o primeiro experimento ligado a essa ideia da flecha do tempo, né, lembrando que o experimento é feito no cloroformio, né, um líquido e feito a temperatura ambiente, né, é esse experimento da demonstração da produção de entropia no sistema, né, a ideia da irreversibilidade tá ligada à produção de entropia. Como é que funciona isso? Se eu preparo o meu sistema num estado de equilíbrio inicial, faço uma transformação lá no meu Hamiltoniano, né, vario o parâmetro do Hamiltoniano, o que a gente varia no experimento é a amplitude do campo de rádio frequência. E eu levo o meu sistema desse estado inicial para esse estado final que tá aqui. Isso aqui é o processo forward. Aí, o que que eu faço? Eu pego a distribuição de populações desse estado final e preparo um estado de equilíbrio inicial com aquelas populações e faço o processo backward e eu chego aqui numa matriz final no processo backward. O que que a teoria diz? A teoria diz o seguinte, se essas transformações forem feitas muito rapidamente, eu vou ter produção de entropia, tá? Mais especificamente, entropia média, né? Então, se eu fizer essas transformações muito rapidamente, eu tenho produção de entropia. Se eu fizer essa transformação, essas transformações de maneira muito lenta, a curva vermelha, ela colapsa sobre a curva azul. Ou seja, eu não tenho produção de entropia. Tá bom? Bom, tá aqui o... Isso aqui é só uma expressão do campo de rádio frequência, A gente varia a sua amplitude, mas o interessante é que a teoria nos dá uma expressão para a produção média de entropia, né? Ela é dada justamente pelo argumento dessa exponencial aqui, ó. Então, por isso que é importante esse experimento da distribuição de trabalho, porque aquele argumento, ele nada mais é do que a própria produção de entropia. Agora, além disso, existe uma expressão para se calcular essa produção de entropia conhecendo-se as matrizes densidade dos processos forward e backward. E essas matrizes densidade, como eu mostrei anteriormente, eu meço também utilizando tomografia de estado quântico. Então, eu posso verificar essa produção de entropia de duas maneiras, né? Via distribuição de trabalho e via tomografia de estado quântico. E aí, o resultado é esse que está aqui. Isso aqui é um gráfico polar do experimento, né? Esse lado aqui esquerdo, o experimento ali foi feito em 100 microsegundos. Portanto, foi um experimento rápido. E o lado direito, o experimento foi feito em um tempo de 700 microsegundos e, portanto, é um experimento lento. No experimento rápido, pega o vermelho, as cores aqui, elas correm exatamente ao contrário, né? O processo forward, né? Eu começo aqui, né? E faço o processo forward rápido, em 100 microsegundos. Então, eu saio desse ponto e chego aqui nesse ponto final. Quando eu faço o processo backward, eu saio desse ponto aqui e chego nesse ponto. Ou seja, as duas linhas estão bem distantes e o processo quase estático, né? O teórico é essa linha verde que está aqui. Quando eu aumento o tempo do experimento, ou seja, eu faço isso mais lentamente, as curvas aqui vermelhas e azul, né? Tendem para a curva verde. Ou seja, o sistema, ele tende a colapsar na curva verde, né? Então, aqui tem uma grande produção de entropia, aqui tem uma produção de entropia menor. Você pode perguntar por que eu não faço, então, com, sei lá, mil microsegundos e vou aumentando? Porque aí o meu sistema começa a relaxar. lembra que eu falei que os tempos são da ordem de, no caso da água, da ordem de um segundo, no caso do cloroforme é muito menor. Então, se eu começar a demorar demais a fazer o meu experimento, o meu sistema, ele começa a relaxar e voltar para o equilíbrio. E aí eu perco as coerências, tá certo? Então, tem que haver um compromisso, né? Entre o que a gente quer mostrar e o tempo total que é possível para se fazer o experimento. Aqui é o mesmo, essencialmente, o mesmo plot, só que no gráfico bidimensional, né? Aqui está o experimento rápido de 100, aqui tem o experimento de 500 e o experimento de 700. Então, à medida que eu vou aumentando o tempo, o experimento vai ficando mais lento, eu vou diminuindo a minha produção de entropia. Os pontinhos experimentais são as medidas, são as medidas da produção média de entropia e a linha, as linhas tracejadas, né? São calculadas a partir da tomografia de estado quântico usando essa expressão que está aqui. Então, você vê que tudo bate direitinho. E o mais interessante agora é fazer o plot daquela probabilidade de uma certa distribuição de entropia versus a própria entropia em cada processo, né? Porque eu meço a produção de entropia em cada processo, né? Então, também dá uma coisa discreta, né? e você vê, né? Eu posso ter produção negativa de entropia, no entanto, quando eu faço a média, essa média é sempre maior do que zero, né? Que está de acordo com o que diz a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, esse trabalho aqui é um exemplo, né? De um experimento em que eu controlo a produção de entropia e como a produção de entropia está ligada a essa ideia de flecha do tempo, né? A gente associa o experimento de uma maneira indireta e também com todas as cautelas necessárias, né? Porque esse negócio da reversibilidade temporal, cada um tem uma versão para isso, Os estatísticos têm uma versão, os cosmólogos têm outra, então, a gente aqui, no nosso caso, é uma ideia puramente experimental, né? A gente faz o experimento, pelo menos é assim que eu penso, não sei se os outros autores do artigo pensam assim, né? Tem alguns teóricos, né? Mas a gente está criando uma situação experimental em que pode se interpretar como uma situação de reversibilidade temporal sem entrar sem entrar em detalhes. Bom, e o segundo experimento de flecha do tempo, né? É um experimento em que a gente cria uma situação em que o calor de um sistema, de um subsistema em contato com outro, ele flui do sistema mais frio para o mais quente, né? A termodinâmica, a lei zero, ela diz o contrário, o calor sempre flui, do sistema mais quente para o sistema mais frio. Mas isso só é verdade, foi isso que a gente mostrou nesse trabalho, se os banhos não estiverem correlacionados. Então, se eu tenho aqui uma situação, né? De um sistema bipartido, né? A, B, e eles não estão correlacionados, aqui, novamente, é clorofórmio, portanto, o roa é hidrogênio, o roa B é carbono, ou vice-versa, eu não sei agora. Tá bom? Então, se eu tenho, inicialmente, essa distribuição conjunta, né? É onde eu tenho temperaturas diferentes em A e B. Como é que eu produzo uma situação de temperaturas diferentes dentro da mesma amostra? Manipulando as populações, como eu mostrei. Como eu manipulo as populações e eu atribuo temperatura às populações, eu posso criar, dentro dos limites do tempo de relaxação, uma situação de pseudoequilíbrio, se você quiser, onde eu tenho temperaturas diferentes, né? E isso foi feito de tal maneira que a temperatura do sistema A é sempre maior do que a do sistema B. Bom, o que que esse trabalho aqui de 2010 diz, né? Ele diz que num sistema como esse, né? A soma das entropias, o beta A, beta B é 1 sobre KT, isso aqui é a soma das entropias, ela é maior ou igual a variação dessa quantidade chamada informação mútua. Informação mútua é uma relação de entropias, né? É a entropia isolada do A mais o B menos a entropia do sistema conjunto, né? É chamado informação mútua e tem essa relação desse trabalho. Por que que isso é importante? Isso é importante porque quando os banhos não estão correlacionados, né? Numa situação numa situação que é a situação usual que a gente conhece, né? Essa relação que tá aqui ela é maior do que zero e isso aqui diz, né? Que o calor ele flui do mais quente pro mais frio. Como a temperatura do B é menor, esse termo aqui é maior do que o segundo e tudo isso aqui é positivo e isso aqui é a... na verdade é a primeira lei, né? Obedece a primeira lei. Bom, acontece que eu posso eu posso criar eu posso criar correlação entre os banhos. Ou seja, eu posso criar essa matriz densidade que tá aqui, ó. Que tem esse produto que tinha antes mas tem esse termo que tá aqui e repara que isso aqui é correlação clássica. Eu criei uma correlação entre as populações, né? Desses estados aqui up-down da UAP, né? Eu manipulo com essa técnica eu manipulo todos os elementos da matriz densidade dá pra fazer o que quiser, tá? Então é muito é muito interessante pra testar essas coisas fundamentais. E quando eu crio é a correlação ou seja, se os banhos estiverem correlacionados a relação que vale é essa que tá aqui, ó. E você vem lá daquele artigo. Ou seja, essa quantidade aqui fica negativo e o calor o que significa que o calor ele flui do mais frio pro mais quente, né? Então uma isso aqui subverte nessa ideia do fluxo de calor, né? O sistema que tá mais frio perde calor pro sistema mais quente. Então esse trabalho que tá aqui, né? O objetivo dele foi justamente criar essa 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 correlação entre os banhos, né? Eu tenho que preparar os banhos em temperaturas diferentes e adicionar essa correlação. A partir daí eu deixo o sistema evoluir e faço tomografia de estado quântico e recupero todas essas quantidades. O circuito, né? O é muito é muito simples do ponto de vista do experimento, né? O mais difícil é bolar o circuito mas uma vez ele está ele foi inventado é a implementação em geral não é difícil. E o resultado é esse que tá aqui, ó. Repara o seguinte, né? Aqui é lembrando que a temperatura do A é maior do que a temperatura do B e o quadradinho de cima é pro spin A ou seja o spin que tá mais quente e o de baixo é pro spin B o spin que tá mais frio e as bolinhas azuis representam o sistema não correlacionado ou seja não tem a matriz separada não há correlação entre os banhos e os quadradinhos laranja representam o sistema correlacionado. Então repara o seguinte, né? vamos olhar aqui, né? Pro sistema não correlacionado a temperatura do A ela começa alta e com o passar do tempo os sistemas interagindo com o outro o A resfria a temperatura cai né? Opa! E o contrário o B que estava mais frio inicialmente na situação não correlacionada ele começa mais frio é, perdão o B tá mais frio ele ele começa mais frio e recebe calor do A e ele vai esquentando tá bom? Agora quando eu crio correlação essa situação se inverte quando eu crio correlação o A que estava que estava mais quente ele esquenta mais ainda a temperatura dele sobe e o B que estava mais frio esfria mais ainda ou seja o B tá perdendo o calor o frio tá perdendo o calor pro quente por que que ele cai de novo? ele cai de novo porque esse processo ele é cíclico e ele é cíclico porque essa interação essa interação aqui é aquele termo J que eu falei lá no início né? no Hamiltoniano do sistema acoplado né? é aquela aquele por isso que eu falei que sem aquele termo é impossível fazer por ser sabendo da informação quântica né? então e aquele termo naturalmente que ele é um termo que está no Hamiltoniano então se você deixa o sistema evoluir com o tempo ele vai ser ele vai ter uma ele vai oscilar no tempo tá bom? então eu tenho que ter isso em mente também né? e o esse esse gráfico do meio aqui mostra que esse processo ele se dá as custas né? do consumo da informação mútua ele é bem isso aqui é bem interessante a informação mútua é o quando eu meço né? quando eu meço a matriz densidade quando eu tenho a matriz densidade então eu posso calcular qualquer coisa né? porque a matriz densidade é que nem a a função de onda do sistema eu tenho todas as informações ali né? então é é de certa forma né? esse gráfico do meio aqui ele fala a mesma coisa que o gráfico da esquerda porque ele foi produzido a partir dos mesmos dados originais tá certo? então é isso aqui é o segundo trabalho né? é sobre sobre é reversibilidade né? na seta do tempo né? o eu fiz esse seminário para um grupo para o departamento de física teórica do CBPF que tem um grupo de física estatística muito forte né? e aí os estatísticos reclamaram para por comigo lá por causa dessas definições né? tá invertendo a seta do tempo etc mas é por isso que agora eu sou bastante cuidadoso né? quando eu falo essas coisas o o que deve nós aqui nesse trabalho nesses trabalhos né? pelo menos do meu ponto de vista né? o interesse é demonstrar a habilidade de uma técnica experimental para testar noções de física fundamental né? eu eu não entro na discussão se de fato está havendo uma inversão da seta do tempo ou não está porque pra mim isso é uma coisa que está mais no domínio da filosofia do que da física tá bom? e vai sair agora brevemente um terceiro trabalho ligado a problemas de flutuação etc tá bom? então em resumo né? com essa técnica de ressonância magnética eu posso criar estados correlacionados spin eu posso simular reservatórios térmicos e temperaturas diferentes na mesma amostra e eu posso implementar dinâmica quântica nesses sistemas térmicos com grande precisão né? e consigo também caracterizar a evolução desses estados isso aí me dá um pacote completo pra se estudar problemas de termodinâmica quântica tá bom? aproveito pra convidar quem tiver ideias de experimentos nessa área e quiser testar com ressonância magnética por favor entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em discutir e fazer os experimentos muito obrigado não sei se eu passei do tempo eu acho que eu não acho que eu consegui falar no tempo tá muito obrigado tô aberto pra perguntas agora se alguém quiser fazer perfeito ainda tinha cinco minutos fechando mas fica para as perguntas então pessoal pode colocar as perguntas no chat que a gente vai repassar pra professor enquanto isso o Alan quer perguntar enquanto o pessoal tá se revendo isso bom primeiro agradecer o professor Ivan como sempre os seminários do Ivan são assim realmente não dá pra tirar o olho é muito interessante então agradecer muito por ter aceitado o convite eu acho pouco provável que alguém não conheça o Ivan na plateia mas pra quem tá chegando na terra agora e não conhece o Ivan é basicamente papa brasileiro na área de RMN então assim ter ele aqui é fantástico então muito obrigado por ter aceitado o convite e eu tenho a minha pergunta né ela vai mais no sentido do que que hoje né tá sendo possível fazer no CMPF porque até bom até onde eu tenho acompanhado tem sido feito experimentos com dois spins acoplados né e a pergunta é se você já conseguem amostras maiores assim porque obviamente se você aumenta a amostra você vai ter problema mais ruído mais efeitos de coerência é até que ponto vocês estão conseguindo ir né nesse na escalabilidade do sistema é a gente a gente consegue nesse momento a gente consegue fazer experimentos com quatro quebit né como você falou né a medida que a a medida que aumenta o número de spins tem várias dificuldades o primeiro é que não é fácil você encontrar uma molécula que tenha muitos spins acoplados né e mesmo assim quando você tem né esse os acoplamentos eles têm tamanhos diferentes né intensidades diferentes então o espectro a resolução do espectro de rmn começa a ficar comprometida por que que o cloroform é um bom sistema porque o carbono está em 125 megahertz e o hidrogênio está em 500 megahertz ou seja é muito separado em frequência então eu consigo endereçar né os dois sistemas separadamente quando você tem uma amostra que tem muitos spins as frequências começam a ficar emboladas aí você perde resolução esse é o primeiro problema o segundo problema é o da descoerência como você mencionou quando você é muito mais difícil manter a coerência de um sistema com quatro spins acoplados do que um sistema com dois spins acoplados porque os tempos de relaxação você tem que calibrar o seu experimento sempre pelaquele spin que tem o menor tempo de relaxação né então tem que ser ali né e às vezes isso é às vezes esse tempo de relaxação ele é curto demais né e e aí limita o que você pode fazer e finalmente né os erros de operação que também se tornam críticos né se você tem duas linhas dos PEC de RMN muito próximas se você tenta girar um dos spins isso vaza para o outro e isso produz erro mas é possível fazer existem técnicas inclusive técnicas de correção de erro etc né que que permitem você avançar eu quero lembrar aqui no ano acho que foi em 2010 ou 2012 já tem 10 anos né o Van Der Zitten demonstrou demonstrou o algoritmo de fatoração do SHOR né usando RMN e ele conseguiu implementar isso numa molécula com 7 7 qubits obrigado Letícia é com 7 qubits né foi uma molécula construída artificialmente né e 7 qubits é uma coisa bem complicada de manipular né e o algoritmo que ele implementou tinha sequências de 300 pulsos então ele tinha que fazer correções no meio foi um experimento muito complicado que foi a tese doutorado dele e no final ele conseguiu demonstrar que 15 é de fato igual a 3 vezes 5 mostrou isso é o único caso é o único caso em que existe uma demonstração experimental né pro produto de dois números é com um erro né então 15 igual a 3 vezes 5 com um erro de mais ou menos 2 e aí até onde eu saiba né até onde eu saiba quem conseguiu quem conseguiu o recorde de um experimento foi o grupo do La Flamme lá no Canadá que conseguiu fazer um experimento com 12 12 ou 13 spins eu tive até na banca de doutorado do menino que fez isso e com 12 ou 13 spins a situação fica horrivelmente complexa então ele conseguiu demonstrar que ele criava estados correlacionados né e mais nada não deu pra fazer adiante então é pra resumir esse assunto né RMN é uma ótima técnica para se fazer testes em sistemas pequenos sistemas pequenos até 3, 4 spins é ótimo a partir daí a coisa começa a razão custo-benefício começa a ficar ruim já que você perguntou isso é o que nós estamos fazendo né no CBPF com o RMN mas agora na tentativa de acessar sistemas com mais quebit a gente está usando nas plataformas lá da IBM né pela Amazon você compra tempo de máquina e usa lá os processadores que tem a IBM por acaso não está na Amazon mas está a Riget mas a IBM está na nuvem é gratuito você se inscreve lá e consegue acessar processadores que tem mais quebit alguém alguém fez uma pergunta antes mas apagou que eu não consigo ver Gabriel obrigado é o Tiago Santos fez a pergunta isso nos gráficos no final está associado a inversão de propósito sim assim o Tiago como eu falei né esse último gráfico que você está se referindo ele é calculado a partir das matrizes densidade o que a gente faz em cada pontinho daquele ali é um experimento diferente em que eu determino a matriz densidade do sistema naquele instante eu faço a tomografia ao longo do tempo então com a matriz densidade eu consigo calcular todas essas funções termodinâmicas inclusive obter a temperatura e etc então é assim que a gente faz o nosso observável o nosso observável são as componentes da magnetização isso que a gente mede isso é que é observado diretamente através de um solenóide que é uma antena e a partir daí a gente constrói todo o resto a técnica ela é muito poderosa mas é uma técnica que vale lembrar que já tem 70 anos de desenvolvimento são 70 anos de tecnologia e se você quer ter uma ideia do que é essa tecnologia basta olhar as imagens tomográficas de ressonância magnética nuclear que é um negócio fantástico a resolução que você consegue olhar olhar o corpo humano ou qualquer outro objeto com as imagens é o resultado dessa tecnologia toda que foi desenvolvida homogeneidade absurda do magneto supercondutor controle de gradientes de campo controle de fase de pulsos os pulsos de radiofrequência eu consigo aplicar eles em qualquer direção que eu quiser então esse controle de fase para processamento da informação quântica é é essencial tá bom então é teria possível relacionar a corrente de probabilidade para esses estados térmicos olha qualquer coisa que você conseguir calcular a partir do conhecimento da matriz densidade sim mas é preciso é preciso ter um cuidado danado nessas coisas né porque é uma coisa que é particularmente particularmente sensível né e às vezes a gente tem grandes problemas com os referis inclusive quando eu sou referi eu também implico com isso é essa noção de estados pseudo puros né porque o a gente consegue medir uma matriz densidade de desvio mas isso não significa que os outros spins deixaram de existir aqueles spins que estão lá no na minha identidade eles estão lá eles existem eles fazem parte do sistema eu apenas não os medi então quando eu falo por exemplo em entropia quando eu falo em entropia eu tenho que levar em conta aqueles spins né é e eles são 99,999% de todos eles né é uma é um spin é um spin no desvio pra cada 10 a 6 10 a 7 spins no estado de entropia máxima né que é a identidade então ao derivar essas relações termodinâmicas né ou por exemplo obter uma relação de incerteza como a Letícia tá sugerindo é preciso ter uma cautela enorme na hora de deduzir uma coisa dessa dos dados dos dados é mas é possível se você for cuidadoso o suficiente e se você deixar claro a as suas limitações e aproximações é possível a gente tem tem outros trabalhos nessa 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 área né tem um trabalho de demonstração de demônio de maxo também com com emaranhamento sem emaranhamento essas coisas né e tem um trabalho também de de medida daquele limite é limite termodinâmico é qual é o meu meu nome daquele cara que trabalhava na IBM que tá vindo na minha cabeça Landauer é Rolf Landauer então é aquele limite né de que é bom uma uma das maneiras de entender para o Landauer ele estabeleceu que para você para você apagar um bit de informação você aumenta a entropia do sistema em log de 2 né então tem um trabalho aí também que é testes de limite né mas quando você quer testar limites né com a técnica dessa é muito complicado porque você tem que você tem que estabelecer que o seu erro ele é menor óbvio né o seu erro tem que ser menor do que o limite que você quer demonstrar e estabelecer isso exige uma exige uma análise experimental que não é trivial porque o o que a gente mede a gente o sinal que a gente mede na origem é uma 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 corrente produzida né pela variação do fluxo magnético ou seja isso é nem de faraday né os spins nucleares variando dentro de uma bobina de captação produzem um sinal elétrico a partir daí o sinal ele passa por uma eletrônica sem fim onde há todo tipo de filtragem de redução de ruído ele vira um sinal digital e as técnicas digitais são fantásticas né basta ver o telefone celular que é o milagre da tecnologia né a gente consegue falar com o sujeito do outro lado do planeta e o telefone celular não precisa assar o nosso cérebro pra isso a gente faz isso com uma potência muito pequenininha esse é o resultado né de sistemas que são extremamente sintonizados numa frequência e com um tratamento de ruído muito grande então como é que eu faço o tratamento de ruído pra demonstrar uma medida né de uma relação fundamental olhando pra esses sinais digitais né tem uma cadeia aí no meio tem uma caixa preta no meio mas o pessoal faz e aí em física a gente vive disso você faz olha os resultados escreve o artigo e manda pro referir hope for the best se o referir for amigo ele aprova se ele for inimigo ele recusa você tem que procurar outro referir é assim que a vida funciona Gabriel como você sabe que o tempo é contínuo é ah bom o o esse tempo a gente controla né o tempo esse tempo aí é essencialmente a o tempo de duração do pulso né a gente controla a gente tem controle absoluto sobre o tempo do experimento né é curiosamente a gente não tem um controle absoluto sobre a amplitude do campo de rádio frequência porque o porque o equipamento né a gente tem sempre que tá lembrando isso né o equipamento ele a eletrônica ela suporta uma potência de rádio frequência né como vocês sabem rádio frequência serve pra esquentar comida no micro-onda né então isso quer dizer que a rádio frequência torra as coisas e se você coloca um pulso de rádio frequência muito intenso ele simplesmente torra o seu a sua sonda de RMN e a mais baratinha custa 100 mil dólares e o então ele tem uma limitação então essas transformações que a gente faz nesses experimentos a gente a gente controla o tempo com grande com grande flexibilidade eu posso dar pulsos muito longos né mas o meu pulso não pode ser longo demais porque senão o sistema começa a relaxar durante a aplicação do pulso né o pulso não pode ter a largura do tempo de relaxação e consigo controlar também a potência da rádio frequência até um certo ponto tá um ponto que não torra o meu equipamento o design do experimento consiste justamente em se encontrar o compromisso né entre amplitude e tempo pra fazer as transformações que a gente precisa em geral a gente gasta um bocado de tempo né sentado na máquina lá fazendo testes pra se enxergar uma configuração ideal na hora que consegue a configuração ideal o experimento em si é muito simples isso é mostrado nesses circuitos né que são poucos alguns pulsos e o experimento tá feito mas é preciso ter um cuidado inicial grande e depois nas interpretações né quando a gente pega aquela aquela os espectros que foram medidos deles a gente obtém as matrizes densidade e dessas a gente começa a calcular esse monte de coisa e aí é que tá a casca de banana tem que tomar um cuidado danado pronto então vamos encerrar aquelas perguntas que já tá em cima da hora mas muito obrigado professor pela palestra e até a próxima peço desculpa não vou poder ficar porque até agora começam as outras reuniões do dia ok tchau pessoal tá certo obrigado professor prazer então vamos então dar continuidade a a nossas palestras da manhã o próximo palestrante é o professor Roberto Serra que já está aqui então vou fazer uma apresentação breve sobre ele o professor Roberto ele é tem bacharel em física pela Universidade Federal de São Carlos ele tem mestrado pela Universidade de São Paulo a USP e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos também ele ele já já foi membro associado do ICTP na Itália já orientou teses com premiadas de doutorado e ele atualmente é professor do centro lá da Universidade Federal da UIC e com isso eu passo a palavra para ele então professor fique à vontade ok inicialmente muito obrigado pelo convite é sempre um prazer você me ouve? oi você consegue me ouvir? tudo certo professor ah ok bom muito obrigado pelo convite é sempre um prazer falar um pouquinho do que a gente faz e obrigado pela apresentação bom eu vou falar hoje sobre máquinas térmicas remônios efeitos não clássicos em termodinâmica na escala quântica ixi ficou termodinâmica duas vezes aqui no título desculpem minha apresentação vai ter um pouquinho de overlap com o que o Ivan falou e nós somos de fato colaboradores os resultados que eu vou apresentar para vocês envolvem colaboração com muitas pessoas vou mostrar um pouquinho de teoria um pouquinho de experimentos realizados no Brasil com ênfase aos experimentos que foram realizados no Brasil nessa área e aqui eu não vou conseguir falar o nome de todos os colaboradores que é uma lista grande tem vários estudantes aqui ah vocês não conseguem ver o meu mouse eu não consigo acho que eu não consigo apontar nada aqui bom tudo bem tentar fazer sem apontar para nada então esses são os nossos colaboradores aqui embaixo são as agências que nos financiam a gente consegue ver sim consegue ver o mouse é que eu não vejo o meu mouse mas aqui a gente está vendo rapaz mas que coisa louca ok então é nossa é é muito difícil apontar para alguma coisa que você não vê é deixa eu tentar uma outra situação vamos ver se fica se fica muito ruim se eu deixar a apresentação aqui é dessa forma é vocês acham que fica ruim demais assim deixa eu ver agora vai ficar perde muito espaço ou ou dá para fazer porque agora desse jeito eu consigo ver o meu mouse acho que dá para fazer perde só um pouquinho mas estou vendo o celular é ok então então vamos tentar desse jeito né bom essa área né termodinâmica quântica ela está ligada com o que a gente chama de novas tecnologias quânticas né que são utilizadas para processar informação computadores quânticos para fazer sistemas de medida de alta precisão né metrologia quântica distribuição de chaves quânticas criptografia quântica né então o limite da tecnologia de processo de informação clássica que a gente tem nos computadores convencionais né estão ligados também a termodinâmica aquecimento né resfriamento dos chips a maior parte da energia que a gente gasta nos notebooks é tentando resfriar os chips né com as ventoinhas e etc então é natural né você pensar qual é o limite termodinâmico dessas tecnologias quânticas né e para entender isso a gente tem que tentar desenvolver né alguma coisa ou tentar estender o que a gente conhece de termodinâmica e mecânica estatística para sistemas pequenos fora do equilíbrio né então essa é a tentativa né bom além disso você tem questões fundamentais né quer dizer quais são os limites né dessas leis né até onde a gente consegue chegar né então voltando rapidamente a termodinâmica fora do equilíbrio né então quando você realiza um processo sobre algum objeto você sei lá tem um sistema magnético como o spin né que o Ivan apresentou para vocês né interagindo com o campo magnético você muda no tempo a modulação do campo magnético o trabalho que você vai fazer sobre o sistema né ele pode ser escrito como a variação que você produz na energia livre daquele sistema e se você faz isso rapidamente fora do equilíbrio uma parte uma parte do trabalho que você realiza sobre o sistema não vai ser estocado como variação não vai ser estocado no sistema como energia né se você estiver colocando energia numa bateria por exemplo né como variação da energia livre uma parte disso vai ser dissipada que é o que a gente que é o que eu estou escrevendo aqui como trabalho irreversível né a segunda leite diz que o que você vai dissipar vai ser maior ou igual a zero né vai ser igual a zero no limite de você ter um processo irreversível né sem nenhuma dissipação de energia sem nenhuma irreversibilidade mas em geral né na vida prática a gente tem processos irreversíveis além disso a entropia do sistema vai variar devido às trocas de calor que você tem com o ambiente e se você tiver de novo fazendo um processo fora do equilíbrio em que você tem dinâmicas rápidas né não quase estáticas você tem também uma contribuição dessa produção de entropia aqui né do processo irreversível devido a você estar fazendo um processo está realizando um processo fora do equilíbrio então dependendo né do processo que você realiza você pode escrever essa variação de entropia como a diferença do trabalho que você realizou sobre o sistema menos a diferença de energia livre né e por exemplo a eficiência de uma máquina térmica que opera a tempo finito você consegue escrever né o limite para essa eficiência seria o limite de Carnot né também de novo a segunda lei e você não alcança o limite de calor exatamente por essa produção de entropia então é possível escrever expressões do tipo eficiência do seu processo pode ser um refrigerador quer dizer nesse caso aqui é uma máquina né mas você poderia escrever o coeficiente de performance também para um refrigerador dessa forma em que você vai subtrair da eficiência máxima uma função que depende da entropia que você vai produzir né no processo então essa produção de entropia é o que nos impede de chegar né nos limites né que a segunda lei nos impõe a energia livre né que é um conceito que vai aparecer bastante aqui ela pode ser entendida como a disponibilidade de energia que a gente tem que a gente poderia extrair do sistema né sem variar a sua temperatura num processo seguinte então você faz alguma coisa coloca energia lá no sistema então a energia que está disponível para você extrair a máxima que você conseguiria extrair seria energia livre mas né o que você extrai geralmente é menor do que energia livre ou se você tentar colocar energia numa bateria né o trabalho que você tem que fazer o seu custo energético é maior do que a variação de energia livre da bateria né e bom a energia livre depende somente então da temperatura né e o trabalho vai depender do processo que você vai realizar para fazer a sua tarefa quer seja extrair energia quer seja né colocar energia lá no sistema tá ok agora vamos lá para a mecânica quântica né então como o Ivan já havia comentado com vocês né vamos falar sobre o trabalho em mecânica quântica então vamos olhar para uma evolução unitária né eu não sabia exatamente qual era o background né do público do workshop então coloquei algumas coisas mais básicas mas aí eu vou sofisticando aí ao longo da apresentação né bom então vamos supor o seguinte que a gente sai inicialmente de um sistema que está em equilíbrio então isso daqui é o operador densidade né a gente pode escrever o operador densidade de um sistema em equilíbrio aqui né como na forma que de uma distribuição de Gibbs né uma distribuição gibbissiana né beta é 1 sobre KBT é o inverso da temperatura e HI é o Hamiltoniano lá do seu sistema aí de inicial tá certo e Z aqui é a função de partição né então vamos supor que a gente faz um protocolo em que a gente muda o Hamiltoniano do sistema e essa mudança ela ocorre em um tempo curto o suficiente para o sistema não interagir com o ambiente então toda vez que a gente faz um experimento né com o sistema quântico ele tá sempre em contato com o meio ambiente no entanto no entanto se a dinâmica for rápida o suficiente você pode desprezar as trocas de energia com o ambiente você até consegue mostrar experimentalmente que a sua dinâmica é muito bem descrita por uma evolução unitária né ok então se você agora modificar esse Hamiltoniano de forma rápida e mais do que isso se o Hamiltoniano ele comuta com ele mesmo em tempos diferentes né se esse Hamiltoniano comuta em tempos diferentes a sua dinâmica ela não vai ser muito interessante ela vai ser muito mais interessante quando o Hamiltoniano não comuta em tempos diferentes aí inclusive fica mais difícil né o cálculo do operador evolução né se o Hamiltoniano não comutar em tempos diferentes você tem um sistema agora que depende do tempo né então digamos você tem um campo magnético você muda a intensidade dele e esse campo interage com um spin por exemplo né que é um dipolo magnético e vai sentir aquele campo magnético né bom se você fizer agora essa mudança com o Hamiltoniano que não comuta no tempo e você fizer isso de forma não adiabática né do ponto de vista do teorema adiabático da mecânica quântica você faz isso muito mais rápido quer dizer a sua taxa de variação do Hamiltoniano é muito mais rápido do que as frequências típicas do seu sistema você vai obter um estado de não equilíbrio no sentido que você não vai mais conseguir escrever esse cara como uma distribuição de Gibbs para aquele Hamiltoniano para aquela temperatura né então você tem uma temperatura inicial que é definida lá pelo seu meio ambiente e você começou de um estado de equilíbrio faz uma evolução unitária seu estado final é de não equilíbrio no sentido que ele não que ele não está em equilíbrio com aquele meio ambiente tá certo né e aí se você deixar esse sistema interagir com o ambiente ele vai trocar energia né com o ambiente vai trocar calor né absorver ou emitir calor para o ambiente dependendo da temperatura e do estado que você obteve aqui né e você volta para o estado de equilíbrio e a gente pode então nesse tipo de processo né antes de trocar energia com o ambiente você só fez a sua a sua a sua evolução unitária né essa variação que você produziu nesse nesse controle externo que no exemplo que eu dei é um campo pode ser um campo magnético por exemplo modulado no tempo o trabalho que esse sistema realiza né sobre que esse meio externo realiza sobre o sistema pode ser definido como a variação da energia interna do seu sistema então espécie de aplicação da primeira lei da termodidâmica né então aqui não tem calor porque né eu estou desprezando qualquer troca de energia com o ambiente eu fiz esse processo muito rápido né então é simplesmente né a variação né então você tem a variação da energia interna do sistema então é o operador densidade final Hamilton é no final operador densidade inicial que é o equilíbrio Hamilton é no inicial se você trabalhar essa expressão você consegue escrever isso daqui desse jeito né que foi aquela expressão que o Ivan mostrou para vocês né você tem aqui uma soma da probabilidade né da distribuição o P0 seria a distribuição seria os pesos do seu estado inicial então você pega lá o espectro do Hamiltoniano e a probabilidade de ocupação de cada um dos estados iniciais e você tem uma probabilidade de transição entre os estados iniciais e finais então digamos que a minha dinâmica produziu uma mudança no espectro como essa descrita nesse quadro aqui à direita né então é se eu comecei no estado fundamental eu vou ter uma probabilidade de ir para o estado excitado né e cada um uma probabilidade de ir para cada um dos estados excitados né então cada uma dessas mudanças aqui envolve uma mudança de energia e a cada uma dessas mudanças de energia eu tenho uma probabilidade associada e tudo isso acontece em superposição né porque você está fazendo esse processo num sistema quântico você tem um operador densidade né e você vai mudar o Hamiltoniano se o Hamiltoniano não comuta né em tempos diferentes você pode inclusive produzir elementos não diagonais lá no seu operador densidade que é o que a gente chama de coerência né então né mas quando você representa o operador densidade depende de uma base a base que você escolhe aqui a base importante é a base de energia a base do Hamiltoniano tá para os processos né que a gente vai estudar essa probabilidade de transição ela pode ser escrita então como esse elemento de matriz aqui do operador evolução e o operador evolução é a solução né é da equação de Schrodinger né se obtém direto da equação de Schrodinger e lógico se o Hamiltoniano depende do tempo e não comuta em tempo diferente o cálculo desse operador evolução em geral é não trivial né para um Hamiltoniano para um processo não trivial né a gente precisa fazer inclusive esse cálculo numericamente bom então a gente pode associar aqui ao valor médio do trabalho né então isso daqui é essa média dessa variação de energia aqui ao longo de um processo unitário é uma distribuição de probabilidades tá então a gente pode escrever o valor médio do trabalho desse jeito aqui né integral do trabalho PWDW como aqui eu estou considerando um espectro discreto então aparece aqui uma função delta tá só para quando substituir aqui nessa integral voltar para a somatória tá bom então aqui a sua distribuição de trabalho tem então essa soma de probabilidades né a gente tem um termo que a gente chama de flutuação térmica que é que está associado à distribuição de Gibbs e esse termo que está associado às transições produzidas né pela sua evolução unitária então em 2007 foi publicado esse artigo aqui pelo Tautner Lutz e o Hang né mostrando que o trabalho não era um observável né então quando a gente é a gente não consegue associar um operador ermitiano né que a gente possa medir diretamente para obter o trabalho mas a gente tem outras técnicas para obter essa distribuição de trabalho mas agora por que é interessante acessar esse tipo de coisa acessar essas flutuações de energia né num sistema quântico que está sobre um processo né no caso aqui o processo seria essa evolução unitária então a gente tem esses teoremas de flutuação que foram evoluções muito interessantes em termos dinâmica fora do equilíbrio né então desde a teoria da resposta linear né a gente teve poucas evoluções nessa área e esses teoremas são igualdades envolvem exponenciais né então você pode questionar qual é o poder preditivo dessas igualdades mas essas igualdades incorporam a segunda lei da termodinâmica então essa daqui é a famosa identidade de Jarzynski né então aqui você tem a média da exponencial de menos delta w w é o trabalho e essa média ela é tomada nessa distribuição de probabilidades aqui que você tem de realizar trabalho tanto faz o sistema ser quântico ou clássico essas igualdades são satisfeitas né isso daqui é igual a exponencial da variação da energia livre então de um lado você tem algo que depende do processo e do lado direito você tem algo que só depende dos estados iniciais e finais e delta f é uma quantidade de equilíbrio e do lado esquerdo né você tem um processo que pode ser inclusive fora do equilíbrio quando você leva em conta o processo reverso né que é o seguinte você começa do estado térmico lá do Hamiltonian no final e aplica o a evolução reversa que não é necessariamente o Daga né você usa é o operador de reversão temporal né então dependendo de quem é o seu sistema pode ser o Daga né mas se você tiver carga aí você tem que trocar sinal e tal né então tem lá as regrinhas lá do operador reversão temporal que é algo até difícil de encontrar em livros textos né mas enfim então definindo corretamente aqui o processo reverso a razão entre a probabilidade do processo que você fez lá da sua mudança no Hamiltoniano né no processo direto é pela distribuição de probabilidade de trabalho do processo reverso isso daqui é igual a essa exponencial de beta né beta é trabalho menos delta F né então isso daqui é o teorema de Crookes que também é válido é para um sistema quântico e isso daqui é válido para uma única partícula então você pode estudar a termodinâmica de uma única partícula né então o pessoal já fazia isso né já estudava a termodinâmica estocástica né de uma partícula browniana e etc tá mas você tem que ter estatísticas você tem que repetir o experimento várias vezes e etc né ok essa relação aqui como o Ivan disse te permite obter o valor médio o valor da energia livre e etc e ela incorpora né a segunda lei da termodinâmica então a gente pode usar essa identidade aqui né identidade de Jensen para mostrar que essa igualdade de Jasinski que seria a versão integral daquele teorema de flutuação detalhado detalhado que é o teorema de flux de crux desculpem né isso daqui incorpora a segunda lei da termodinâmica na forma de clausius né então a gente está falando aqui que o trabalho médio né para realizar aquele processo menos a variação da energia livre é maior ou igual a zero tá certo né isso daqui é a segunda lei na forma de crux né então a gente está dizendo que a disponibilidade futura de energia né se você estiver estocando energia em algum lugar né nunca vai ser maior do que o custo presente tá certo né na verdade isso acaba sempre sendo menor né então você sempre perde alguma oportunidade de fazer alguma coisa tá certo bom da mesma forma que a gente define trabalho a gente pode a gente pode definir calor num processo em que agora você mantém o Hamiltoniano constante você não muda mais o seu Hamiltoniano e o sistema interage com o meio ambiente né então a gente faz tem várias maneiras teóricas aí de modelar o meio ambiente etc você pode considerar flutuações né ou você pode considerar o modelo mais simples de ambiente sem um conjunto de osciladores harmônicos ou um conjunto de sistemas de dois níveis né conjunto infinito né mas em algum momento você torna isso finito para que as suas contas convirjam para o que a gente chama de equação mestra né então tem aí tem várias aproximações que você faz você pode ter um reservatório marcoviano que não tem memória você pode ter um reservatório até que tenha memória enfim né então você tem várias formas dessas equações aqui né que descrevem então a dinâmica do operador densidade e o efeito da interação desse cara com o ambiente então você tem uma parte disso que é a dinâmica unitária e essa interação com o ambiente esses gamas aqui são os chamados né operadores de jump né enfim não vou entrar em detalhes aqui nessa história mas a gente define o calor da mesma forma e a gente pode escrever uma distribuição de probabilidades para o calor né então da mesma forma que a gente tem aquela distribuição de trabalho a gente tem distribuição de calor quando tem trabalho e calor no mesmo processo aí tudo fica mais complicado tá certo mas enfim né existem também propostas e métodos para tratar esse tipo de situação então vou falar um pouquinho para vocês então de alguns resultados e experimentos então vou aproveitar a apresentação que o Ivan fez então não vou entrar em detalhes sobre ressonância magnética nuclear né então vou mostrar para vocês alguns experimentos que foram feitos no CBPF no Rio de Janeiro alguns experimentos que foram feitos na UFABC em Santo André e a gente usou o mesmo equipamento na verdade o equipamento que a gente tem na UFABC é idêntico ao equipamento que o Ivan tem lá no laboratório dele um espectrômetro de ressonância magnética nuclear de 500 MHz tem o mesmo campo magnético aqui dentro então a gente coloca uma amostra aqui dentro então a gente escolhe uma molécula que a gente quer estudar e a gente vai estudar então troca de energia aqui entre spins nucleares dependendo da molécula que você escolhe você tem diferentes frequências de ressonância que é o split do spin alinhado e anti-alinhado ao campo o split de energia que quando você coloca esse cara aqui dentro do campo magnético e a gente dilui isso daqui num solvente deuterado que a gente quer que o hidrogênio lá do solvente a gente não quer ver esse hidrogênio quer dizer a gente até quer ver esse hidrogênio do solvente que a gente usa isso para fazer lock do campo mas ele está numa outra frequência então a gente separa o hidrogênio que interessa para a gente do hidrogênio do solvente e você tem 1% dessa molécula que te interessa naquele solvente então a gente pode tratar esse sistema como uma coleção essas moléculas estão em média muito distantes umas das outras você pode desprezar a interação entre diferentes moléculas e olhar só para o que acontece dentro de cada uma das moléculas então é como se você tivesse muitas cópias daquele mesmo sistema então a gente com essa dissolução a gente tem um pouquinho menos do que 1 mol da nossa molécula de interesse nessa amostra 10 a 17 10 a 15 10 a 18 moléculas mais ou menos e a gente então é como se a gente tivesse muitas cópias daquele mesmo sistema e a gente pode preparar esse cara aqui em estados iniciais usando o campo de radiofrequência como o Ivan explicou quando a gente tem um estado inicial você tem lá um estado inicial lá do seu sistema que está fora do equilíbrio o equilíbrio desse sistema é temperatura infinita porque a gente faz o experimento a temperatura ambiente então quando você tem um estado inicial esse estado inicial ele depois de um tempo ele relaxa então ele dura um certo tempo esse é o que a gente chama de fenômeno de decoerência então a gente tem dois tipos de decoerência nesse sistema uma associada à energia e uma associada às fases que você tem lá fora da diagonal do seu operador densidade na base do Hamiltoniano e para essa molécula aqui que é o cloroforme você tem um hidrogênio um carbono três cloros o hidrogênio tem spin meio o carbono tem spin meio os cloros eles não interessam a gente não mede o sinal deles eles funcionam só como ambiente então a gente tem para o hidrogênio sete segundos e para o carbono treze dez segundos o carbono doze tem spin zero o spin nuclear então só o carbono o isótopo treze do carbono é que tem o spin que nos interessa então a gente tem uma amostra com cem por cento de carbono treze a gente selecionou esse isótopo e aí para vocês terem uma ideia do tempo que demora então se você usa um campo de radiofrequência para fazer por exemplo você tem o spin aqui nessa direção e aí você faz uma rotação de pi sobre dois você coloca o spin na direção ortogonal o tempo que a gente demora para fazer essas rotações lógico depende da potência lá que você escolhe para o campo de radiofrequência é da ordem de sete ou oito microsegundos então isso daqui é dez a menos seis segundos então você consegue fazer um monte dessas operações dentro desse tempo de decoerência então você consegue de fato fazer uma dinâmica unitária nesse sistema bom e como é que a gente faz isso como é que a gente condiciona a dinâmica da molécula como todo experimento como todos experimentos modernos a gente controla tudo através de um computador então você tem uma eletrônica que é controlada através de um software e a gente programa a dinâmica que a gente quer em C além disso a gente otimiza esses pulsos de radiofrequência para fazer exatamente as operações que nos interessam usando o Python MATLAB depois a gente processa os dados que a gente mede também usando esse tipo de programa então como as pessoas têm curiosidade essa daqui é a foto do nosso laboratório agora durante a pandemia máscara, jaleco enfim todos os protocolos que a universidade adotou durante a pandemia e a utilização do laboratório agora durante a pandemia foi difícil mas a gente conseguiu fazer algumas coisas dado todos os protocolos para tentar minimizar qualquer possibilidade de contágio então deixa eu falar para vocês como é que a gente faz uma máquina térmica aqui quântica nesse sistema então já que a gente quer estudar algum aspecto termodinâmico vamos começar por máquinas ou no formato de motor ou de refrigerador então aqui no formato de motor então isso daqui é um ciclo de Otto então a gente pode pensar na menor máquina possível realizando um ciclo de Otto que seria um sistema de dois níveis um spin então você tem inicialmente um campo magnético aqui aplicado que produz aqui um gap de energia e o sistema está aqui inicialmente num estado de Gibbs a temperatura fria então a gente pode aumentar a intensidade do campo magnético e com isso a gente vai abrir o gap de energia do sistema a gente pode deixar depois o sistema interagir com o reservatório quente depois a gente pode comprimir o gap de energia e com isso a gente faz um ciclo de Otto é um análogo à compressão e expansão do gás e à compressão e expansão aqui do gap de energia e a gente pode usar uma molécula como essa molécula aqui de clorofórmio para fazer isso essa troca de energia aqui com o reservatório quente a gente no caso desse experimento aqui os reservatórios são esses campos de radiofrequência sintonizados na frequência de dois átomos diferentes então aqui a gente tem hidrogênio e carbono um aqui é ressonante com 125 MHz o outro 500 MHz então em 500 MHz vai ser um reservatório a 125 MHz vai ser outro reservatório mas a gente vai usar aqui nesse caso aqui o hidrogênio como um heat bus então ele vai absorver calor desse reservatório e vai passar esse calor para o outro átomo num dado no momento que interessa para a gente do ciclo então é é uma maneira aqui de realizar aqui esse ciclo termodinâmico isso daqui é uma representação aqui de rotações isso daqui seria a evolução né evolução livre da molécula que nesse caso é um hamiltoniano tipo acoplamento de Isen sigma Z sigma Z tá então executando esse 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 conjunto aqui de evoluções a gente consegue fazer exatamente o que seria o efeito de um processo de termalização então o carbono isoladamente se a gente traçar aqui o hidrogênio fora ele vai ver como se fosse um mapa de termalização ele tá interagindo com o reservatório esse processo de comprimir e expandir o gueto de energia a gente vai considerar aqui um hamiltoniano que não comuta em tempo diferente então eu começo aqui com o campo de radiofrequência que vai apontar aqui digamos na direção Y e aí eu vou movendo pra direção X e ao mesmo tempo eu vou mudando o gap de energia eu faço isso linearmente nesse exemplo aqui sei lá a frequência inicial aqui é 2 kHz depois vai pra 3.6 kHz e a gente faz isso de uma forma que o hamiltoniano não comute em tempos diferentes então embora seja um sistema de dois níveis você tem uma dinâmica não trivial e quando você faz isso então a sua ocupação do estado fundamental tem uma probabilidade de transição pro estado excitado final uma probabilidade de transição pro estado fundamental final e o estado excitado é a mesma coisa então você tem essas quatro histórias possíveis do seu sistema então lá naquela distribuição de trabalho tem quatro picos possíveis quando a gente tem uma máquina térmica é possível também escrever um teorema de flutuação detalhado ou um teorema de flutuação integral pro caso da máquina térmica então esse daqui é o teorema de flutuação detalhado aqui tem trabalho e calor então você pega a máquina e opera ela no sentido convencional ou aqui esse pb então pf seria a máquina operando no sentido convencional e o pb seria a máquina operando no sentido reverso então quando você faz isso é possível escrever essa relação aqui então aqui na exponencial já aparece c e h seria hot cold que h é o calor que vem da fonte quente e w é o trabalho líquido que você está realizando sobre a máquina por isso que a eficiência aqui está definida como menos média de w e de novo é possível obter então também uma identidade tipo jazinski aqui para uma máquina e esse teorema de flutuação são interessantes porque eles incorporam a segunda lei aí de novo se usar aqui a desigualdade de Janssen a gente obtém a segunda lei da termodinâmica na forma de Carnot ok então aqui tem uma referência onde vocês podem ver a dedução desse teorema de flutuação e quando a gente realiza então essa máquina quântica da onde vem o que a gente chama então de frição da onde vem reversibilidade nesse processo quando a gente varia o Hamiltoniano rapidamente você sai de um estado de equilíbrio e vai para um estado fora de equilíbrio para aquele Hamiltoniano quando ele vai interagir então com o reservatório novamente ele vai precisar trocar energia para voltar para o seu estado de equilíbrio mesmo que você realize esse processo do ponto de vista de forma adiabática do ponto de vista quântico teorema adiabático da mecânica quântica aqui tem que tomar cuidado com a palavra adiabático porque tem significados diferentes em termodinâmica clássica e para um sistema quântico em mecânica quântica a gente usa isso com outro sentido se o seu Hamiltoniano final é diferente do Hamiltoniano inicial mesmo assim você vai estar em um estado fora do equilíbrio então a gente tem o que a gente chama de frição quântica que seria exatamente associado ao fato de você ter um operador de densidade diferente o operador de densidade final depois daquele processo unitário diferente do que você obteria no protocolo adiabático e tem uma espécie de lag residual ou você pode também chamar isso daqui de lag quântico devido ao fato do seu Hamiltoniano final ser diferente do seu Hamiltoniano inicial se o Hamiltoniano final for diferente do Hamiltoniano inicial no final você vai ter só o lag quântico e essa produção de entropia então a energia que você vai ter que dissipar a mais para o ambiente devido a esse processo ela pode ser escrita do ponto de vista microscópico em termos da divergência de Kuback a divergência de Kuback ela mede o quanto que duas distribuições de probabilidade divergem em teoria de informação clássica em mecânica quântica quando a gente traduz isso para teoria de informação quântica a gente usa os análogos da entropia de Shannon a gente usa a entropia de Von Neumann só fazendo um adendo rápido a entropia de Shannon então mede a sua ignorância com relação ao estado de um sistema e isso é medido em bits ou em nets dependendo da unidade do log quando se usa o log natural você está em nets e eu vou falar rapidamente da conexão entre essas coisas então isso daqui é a expressão para essa produção de entropia em termos do estado microscópico do sistema então por exemplo eu mudei o campo da direção X para a direção Y muito rapidamente então inicialmente eu tenho lá o meu sistema em equilíbrio térmico então a magnetização dele está lá apontando lá na direção do Hamiltoniano e eu mudo rapidamente aqui a direção do campo não dá tempo do spin seguir essa dinâmica então você vê aqui que você tem conforme você vai fazendo isso de maneira mais lenta então aqui são os tempos usando aquele mesmo processo lá de expansão e compressão do gap de energia que eu mostrei para vocês antes você vai fazendo mais lentamente ele vai tentando pressionar em torno do campo quando você faz isso então na direção reversa faz o processo ao contrário você tem aqui esse tipo de trajetória a diferença entre essas duas a divergência de Cuba entre as duas entre os seus dois operadores de densidade que são os análogos às suas distribuições de probabilidade que você teria em termodinâmica estocástica é exatamente descreve exatamente a sua produção de entropia então você vai fazendo o processo mais lento então o processo de ida e de volta vai começando a ficar sobre o mesmo caminho então nesse sentido que quando você não consegue distinguir entre o processo de ida e volta você tem reversibilidade quando você distingue entre o processo de ida e volta você tem irreversibilidade então a irreversibilidade está associada a essa distinção e nesse modelo de máquina térmica que eu mostrei para vocês a gente tem um processo de ida e volta que seria a expansão do gap de energia e a compressão do gap de energia ok então agora eu quero caracterizar as flutuações de energia nesta máquina térmica então para fazer isso uma proposta teórica você mede o sistema inicialmente você faz a compressão ou a expansão do gap de energia e mede no final mas é muito difícil fazer isso daqui experimentalmente você precisaria de uma medida que não destruísse o sistema e com uma precisão muito grande então para fazer isso o Ivan tinha citado isso a gente usa esse método interferométrico então em vez de medir a distribuição de probabilidade a gente mede a transformada de Fourier dessa distribuição que é a função característica da distribuição de probabilidade aí toma a transformada inversa você obtém a distribuição que você queria e com isso você consegue por exemplo testar a teoria de flutuação etc então quando a gente faz isso por uma máquina térmica a gente obtém esse tipo de distribuição de probabilidade então isso daqui é para uma máquina então aqui notem que aqui é tudo muito muito pequenininho são pico elétron volts tá bom porque a gente está falando de energia por molécula naquela amostra isso daqui já é um dado experimental então aqui eu realizo aquele ciclo termodinâmico lá da máquina de Otto com tempos diferentes 100 microsegundos ou 700 microsegundos por exemplo até 700 microsegundos e aqui é como os picos as probabilidades de transição que a gente tem vão evoluindo então aqui eu tenho vários então aqui é uma daquelas linhas aqui para 100 microsegundos a máquina nem funciona direito aqui produz muita entropia e tal senão extrai trabalho e aqui 500 microsegundos nesse caso você extrai trabalho aqueles picos estão associados então a diferentes histórias que a gente tem lá daquelas transições nos altos estados nesse caso tem 16 histórias possíveis mas só tem 8 picos porque algumas dessas histórias tem a mesma energia envolvida e a gente pode usar aquele método e a teorema de crux para por exemplo medir experimentalmente a variação de energia livre então até onde eu sei esse é o único método para medir variação de energia livre e além disso a gente pode caracterizar aquelas evoluções unitárias e mostrar que elas são de fato unitárias usando um método chamado tomografia quântica de processo então isso daqui é uma maneira de você escrever de forma generalizada uma evolução um processo em mecânica quântica esse gama aqui o que a gente chama de matriz de Scholl e Jamil-Coski isso daqui é a representação dessa matriz a gente pode comparar isso com o processo unitário mais próximo enfim mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso então se alguém perguntar depois eu volto senão eu não vou conseguir falar o que eu tinha planejado aqui eu acho que eu me empolguei e coloquei muita informação a mesma coisa a gente pode fazer nesse ciclo aqui da máquina para o calor então a gente pode caracterizar também a distribuição de calor então aqui nota aqui as unidades tudo pico elétron volts e com isso a gente tem então o trabalho médio que a gente consegue extrair dessa máquina então aqui são a temperatura do reservatório frio temperatura do reservatório quente que a gente escolheu então aqui os valores de KBT a temperatura aqui é nano Kelvin então isso daqui é a temperatura efetiva do sistema de spin então se você quiser saber se a temperatura é uma unidade que não seja energia e o que é interessante aqui é o seguinte conforme isso daqui é o tempo então aqui nesse eixo é o tempo que a gente realiza aquele ciclo termodinâmico então aqui a gente conseguiu fazer um ciclo de Otto com eficiência aqui está errado desculpa no slide é 42% ou 0.42 e tiro o porcento então aqui por favor desconsiderem o porcento ou então desconsiderem o zero ponto e a eficiência de Otto máxima aqui para esse ciclo seria 0.44 então a gente chega perto da eficiência máxima e como você quer você quer uma máquina que tem uma potência considerável você não quer fazer isso muito lentamente então quando você opera essa máquina máxima potência aqui no nosso caso para essa configuração a linha aqui a teoria e os símbolos tem a ver aqui com o experimento e as duas cores aqui são diferentes temperaturas aqui para o reservatório quente então a gente obtém potência máxima em 310 microsegundos quando a gente faz isso daqui muito rápido a quantidade de entropia que a gente produz é enorme então por exemplo a gente pode escrever agora a eficiência dessa máquina térmica quântica em termos dessas expressões microscópicas para o operador densidade então a gente obtém que a eficiência da máquina isso é uma expressão teórica que a gente implementa é igual a eficiência de Carnot menos a entropia que você produziu na verdade isso daqui está associado com a entropia que você produz em cada parte do ciclo e a gente chama isso daqui é um lag que está associado a essas frições tanto a frição quântica quanto a esse lag residual então aqui não é zero porque você tem exatamente esse lag residual então você vê que quando você faz o processo muito rápido você tem frição quântica e quando você vai fazendo o processo mais lento você vai chegando perto desse lag residual bom mais recentemente esse daqui já é um experimento feito durante a pandemia em Santo André a gente desenvolveu então um método para obter a distribuição conjunta de trabalho e calor então aqui essa expressão aqui não vai dizer nada para vocês mas aqui seriam aquelas funções delta e aqui são as probabilidades de transição naquelas transições possíveis aqui no ciclo termodinâmico então é um sistema de dois níveis a gente está realizando um ciclo de ótono no sistema de dois níveis então aqui são todas as possibilidades de transições nos altos estados de energia ao longo do ciclo então aqui é o primeiro stroke segundo terceiro quarto então antes tem expansão termalização correlatória quente depois compressão bom então não é simples medir essas coisas e tal e isso daqui é a distribuição de trabalho e calor isso daqui são dados experimentais eles são quando eu mostrei para vocês a expressão teórica a gente tinha lá deltas então quando a gente faz o experimento como a gente usa esses métodos interferométricos combinados com outras técnicas a gente obtém um bom fit dos dados experimentais com lorentesianas que vem daquela análise de Fourier então você vê que por exemplo quando a gente faz o ciclo bastante rápido aqui 200 microsegundos a gente obtém aqui um dado valor de calor eu tenho três possibilidades de trabalho conforme a gente vai fazendo o ciclo mais lento eu vou aumentando a correlação entre trabalho e calor para um dado valor de calor eu tenho só um valor de trabalho então quanto mais o calor e o trabalho se correlacionam maior é a eficiência da sua máquina e quanto menos estão correlacionados significa que você tem mais flutuações de energia e calor no sistema bom então quando a gente pega lá aquela relação de flutuação a relação detalhada que está descrita aqui embaixo para uma máquina térmica então a gente tem essa razão aqui entre a máquina operando no sentido convencional dividido pela máquina operando no sentido inverso a razão entre esses caras aqui se a gente tomar o log então eu vou plotar esses dados aqui em escala logarítmica então tomam a razão entre uma execução do ciclo no sentido convencional e uma execução do ciclo no sentido reverso isso daqui tem que satisfazer a equação de um plano e você tem aqui calor e trabalho e beta 1 e beta 2 são as temperaturas inversas 1 sobre kdt do reservatório quente e do reservatório frio então a inclinação desse plano aqui então se eu plotar os dados experimentais e fizer o fit desse plano a inclinação tem que corresponder a essas temperaturas então eu posso usar esses dados de flutuação de energia para medir a temperatura dos reservatórios e aqui não entra variação de energia livre porque o ciclo é fechado você termina no mesmo estado então aqui são dados experimentais com as barras de erro e etc essa daqui é a primeira medida desse tipo de flutuação de energia numa máquina térmica bom eu queria falar para vocês eu vi agora que falta 3 minutos é isso talvez 5 minutos porque atrasou um pouquinho o início sobre como que informação pode entrar nesse processo então esse daqui é o demônio de Maxwell foi introduzido para o Maxwell em 1867 foi batizado de demônio depois pelo Thompson imagine que a gente tem um ser microscópico que possa selecionar então moléculas rápidas para um lado de um de um de um compartimento dividido em dois pedaços e moléculas lentas para um outro lado então sei lá o que está rápido eu mando aqui para a esquerda o que está lento fica aqui à direita se esse ser microscópico tem acesso a configuração microscópica do seu sistema ele pode criar um gradiente de temperatura aparentemente violando a segunda lei da termodinâmica então houve vários debates sobre como se isso seria um problema ou não então do mesmo jeito a gente pode usar tem essa máquina de Ziller essa informação microscópica para tentar extrair energia do sistema então a ideia aqui é que você introduz um êmbolo móvel e se a partícula está à direita ou à esquerda então o demônio sabe tem essa informação então você tem um gás ideal em equilíbrio a uma dada temperatura você deixa então esse êmbolo móvel expandir livremente e você escolhe prender um peso à direita ou à esquerda dependendo do lado em que a partícula estiver então isso daqui é um experimento abstrato um experimento de pensamento se você fizer isso aí calcula a expansão livre do gás de uma única partícula você vai realizar KBT-LNG2 de trabalho então isso daqui é o trabalho que você realiza nesse objeto o Rolf Landauer em 61 foi um pesquisador da IBM ele introduziu um princípio que o mínimo de energia que você gasta para apagar um bit de memória é KT-LNG2 constante de Boltz uma temperatura logaritmo natural de 2 então o que você ganhou de trabalho você vai perder para apagar a memória do demônio e com isso você exorciza o demônio de Maxwell e também no caso da proposta original a mesma coisa quando você leva em conta que você tem um objeto que tem que ter memória para processar informação você tem que apagar essa memória então você tem que exorcizar o demônio essa relação entre reversibilidade termodinâmica e processamento de informação ela introduz também um limite para a computação então quando a gente tenta apagar a memória de um circuito então você tenta apagar a memória lá do seu pendrive e tal você dissipa energia necessariamente dissipa energia porque esse é um processo irreversível quando você apaga fisicamente não só a tabela de alocação e a quantidade de energia que a gente gasta hoje para apagar um bit de memória varia entre mil e dez mil vezes esse limite de landau se a tecnologia atual seguir a mesma tendência em dois mil e trinta e cinco a gente chega nesse limite provavelmente só em laboratório com transistor de único elétron e etc bom agora a gente pode realizar esses demônios de Maxwell na prática então a gente pode usar um sistema quântico para medir outro sistema quântico e fazer um processo de feedback e aí a gente também tem uma relação de flutuação associada a esse tipo de processo aqui aparece informação mútua mas não vou falar mais sobre isso senão não consigo falar o que eu quero então esse daqui é o experimento que o Ivan apresentou para vocês sobre essa questão da seta do tempo então aqui a gente pode usar correlações quânticas para produzir um fluxo de calor na direção contrária do usual do quente para o frio sem realizar trabalho sobre o sistema então é diferente de um refrigerador então a princípio se você tiver correlação você realiza essa operação e não teria a princípio um custo energético porque você pode criar essas correlações através de evoluções unitárias que a princípio não tem custo mas você precisa ter uma fonte de estados correlacionados recentemente a ficção científica abordou esse tipo de coisa no filme Tenet então sem dar nenhum spoiler nesse filme aqui a ideia é exatamente reverter a produção de entropia do sistema para que você tenha personagens que voltam no tempo então eu tenho que parar por aqui senão vou dar spoiler do filme para quem não assistiu mas tudo bem a ficção científica é um filme tem liberdade poética mas é muito improvável que esse tipo de coisa aconteça em sistemas macroscópicos depois eu posso comentar mais isso mas enfim a gente pode tentar usar então esse mesmo isso daqui é um experimento mais recente também feito na pandemia esse mesmo tipo de processo para fazer um refrigerador então a ideia aqui a gente tem a inversão do ciclo de óleo isso daqui vai funcionar como um refrigerador e a gente vai produzir uma correlação entre o que seria o reservatório quente e a sua substância de trabalho nesse caso aqui aqui é a substância que você usa para fazer o processo de refrigeração então usando essa ideia aqui de de heat bus então a ideia é que você comece inicialmente com o sistema correlacionado de uma forma muito especial então localmente você tem estados de Gibbs eles são térmicos então você se você traçar o sistema B ou o sistema A está num estado térmico temperatura bem definida se você traçar o sistema A ou o sistema B está num estado com uma temperatura bem definida e a gente tem aqui um termo de correlação que ele é especial ele tem traços parciais nudos e aí tem mais umas outras sutilezas para poder definir bem transferência de calor e para poder definir bem a temperatura de cada um dos sistemas e nesse artigo aqui que é um artigo teórico mais antigo a gente discute quais são as condições necessárias e suficientes para ter esse fluxo de calor não convencional mas aqui a ideia então é usar essa correlação para produzir um fluxo de calor na direção convencional não na direção contrária então a gente quer fazer um refrigerador que funcione melhor e é isso que a gente consegue fazer então aqui já são resultados experimentais então esse artigo tem uma proposta teórica em um experimento então a gente usa esses efeitos não clássicos a gente está falando de termodinâmica quântica você pode perguntar o que é quântico em termodinâmica quântica e os pontos vermelhos representam então os dados experimentais o sombreado aqui é a teoria considerando algumas incertezas experimentais então é um modelo teórico que já considera alguns erros experimentais então a curva azul é o que a gente teria aqui é o tempo de operação do refrigerador então aqui eu tenho uma termalização que não é completa que é parcial e aqui o quanto que eu diminuo de temperatura de um dos núcleos dessa molécula aqui a gente usa o formato de sódio então eu diminuo a temperatura do carbono e aumento a temperatura do hidrogênio então esse daqui é o refrigerador então quando inicialmente está correlacionado eu faço isso de maneira muito mais rápida do que eu faço quando não está correlacionado que é a curva azul então a minha taxa de refrigeração ela é muito mais rápida no caso correlacionado do que no caso não correlacionado e a equação que rede isso é muito parecida com a equação que a gente tinha obtido anteriormente então de um lado você tem troca de calor do outro lado você tem teoria de informação então é possível escrever esse tipo de relação quando a gente leva em conta os estados microscópicos do seu sistema e quando você tem acesso a isso e a diferença disso daqui com relação àquela inversão do fluxo de calor é que eu não estou mais consumindo correlação para fazer isso então não é claro aqui qual é o recurso que a gente está usando certamente é o fato de você começar de um estado correlacionado e você tem uma dinâmica que envolve interferência e coerência de tal maneira que você tem essa aceleração a última coisa que eu queria falar para você sobre efeitos quânticos e tal mas eu não vou ter tempo então só vou comentar é um trabalho deve ter um trabalho mais recente ainda não está no archive que a implementação a gente já que em mecânica quântica as medidas modificam o estado do sistema a gente pode usar medidas então para fazer processos termodinâmicos digamos um refrigerador ou uma máquina térmica então aqui a gente usa essa ideia de medida fraca então é uma medida que você não obtém completamente informação sobre o seu sistema e com isso com duas medidas fracas é possível fazer um ciclo então é um ciclo de três passos como se fosse um motor de três tempos e você não precisa saber não é probabilístico ele é completamente determinístico porque você não precisa saber o resultado da sua medida independente do resultado da medida o ciclo funciona enfim então a gente consegue refrigerar alguma coisa ou extrair informação usando medidas então só aqui é é é é um resuminho a gente pode acessar nesses experimentos que são feitos no Brasil essas flutuações de energia podemos caracterizar a irreversibilidade podemos brincar com essa transformação com essa conversão de informação e energia nesses protocolos tipo os demônios de Maxwell e a gente pode se perguntar será que dá pra fazer isso sem essa necessidade de usar um demônio que depois você tem que apagar a memória e a resposta é possível quer dizer fazer o que ter alguma vantagem extra tem um demônio de Maxwell que não viola a segunda lei porque depois você tem que apagar a memória e você também pode generalizar a segunda lei com a presença do demônio que são aquelas equações que eu mostrei pra você a gente também pode generalizar essas ideias que a gente tem sobre ciclos termodinâmicos considerando correlações coerência e a gente pode obter equações que escrevem trocas de energia nessas situações então de novo a gente não a gente não não viola nenhuma lei da termodinâmica porque a termodinâmica não foi concebida nesse cenário a gente tem na verdade que generalizar o que a gente tinha anteriormente pra obter novas leis na presença de efeitos quânticos esses efeitos quânticos podem ser usados no desenvolvimento dessa tecnologia de processamento de informações a gente pode usar por exemplo esses fenômenos envolvendo coerência e correlações pra refrigerar um pedacinho de um processador quântico com mais eficiência pra obter de repente um cálculo mais preciso de alguma coisa enfim então opa parece ele não está indo pra frente então era isso que eu queria falar acho que eu já passei do tempo daqui é o nosso grupo lá em Santo André quando voltarem as atividades presenciais estamos ficaremos super felizes de receber a visita de qualquer um de vocês que se interesse se quiser discutir sobre alguma coisa a gente tem diferentes linhas de pesquisa além de termodinâmica quântica tem várias linhas de pesquisa em informação quântica e esse daqui é o nosso arcabouço aqui nosso playground experimental então a gente brinca com qubits de spin em sistemas de ressonância magnética nuclear qubits fotônicos num sistema que envolve fotogêmeos ou luz comprimida estamos montando uma armadilha de íons em Santo André que atrasou agora por conta da pandemia mas a gente espera que muito em breve a gente possa brincar com esse sistema então muito obrigado pela atenção isso daqui é uma fotinho de São Paulo por isso que a gente tem tanto interesse em controlar a produção de entropia aqui é a página do nosso grupo e fiquem à vontade para entrar em contato e propor qualquer coisa que a gente possa explorar nos nossos laboratórios obrigado muito obrigado professor pela excelente palestra então a gente abre espaço agora para as perguntas então quem tiver alguma pergunta pode escrever aí no chat do YouTube que a gente repassa para o professor eu vi agora que eu exagerei demais aqui na quantidade de informação né então tive que correr um pouquinho aí mas enfim se alguém quiser mais informação sobre algum tópico fique à vontade bom eu tenho uma pergunta mas é mais um sentido não muito sobre o que foi apresentado porque assim eu já eu leio os trabalhos do professor Roberto do professor Ivan então eu já estou meio que familiarizado com as apresentações mas bom agradecer ao professor Serra por aceitar o convite da gente também muito importante né principalmente começar um evento desse né de um tema que às vezes causa desconforto em muita gente do que a gente descobre que a gente encontra na natureza e começar um evento desse com dois experimentais assim é eu não vejo como poderia ser melhor e eu sou eu sou um experimental meio falso tá porque a minha formação é física teórica aí eu fui entrar no laboratório depois de velho né já era doutor e tal aí fui aprendendo alguma coisa aí com o pessoal do CPPF pessoal lá do grupo do Tito Bonagamba em São Carlos né então eu estou meio eu sou meio que amador assim sou um experimental amador tá então a minha pergunta é mais assim quando se tem previsão de de abertura do laboratório para receber visitantes alguma coisa nesse nesse sentido lá no laboratório o Zé essa essa pergunta é boa né a universidade começou até alguns meses atrás é só os orientadores podiam entrar nos laboratórios os alunos não podiam porque a universidade entendia que não podia arriscar a vida dos alunos como os professores eram funcionários e se eles quisessem arriscar suas vidas e tinham um plano de saúde tal problema deles né então foi muito interessante assim porque aí os orientadores fizeram os experimentos para os seus alunos assim mudou a relação né o aluno ficava online né e o orientador ficava no laboratório né mas foi muito divertido quer dizer ruim né porque essa experiência é importante para o estudante né o contato com a mão na massa né isso é ruim né agora a universidade começou a flexibilizar e os estudantes começaram a poder entrar nos laboratórios novamente né eu imagino que a partir de janeiro fevereiro do ano que vem a gente deve a gente deve estar liberado para visitantes né aqueles que estiverem vacinados enfim né talvez com um protocolo né talvez continue o uso de máscara na universidade mesmo que fora dela ele seja suspenso né mas essa é uma esperança tá isso depende do conselho universitário mas estamos torcendo para isso a previsão seria janeiro fevereiro sobre o sistema assim como espectrômetro é é muito similar do CBPF acredito que vocês também têm as mesmas limitações a mesma máquina então a nossa sonda é diferente sim sim mas a manipulação 3 qubits também consegue mais lá na mesma é nós já fizemos experimentos com 3 qubits né e estamos começando a brincar com 4 qubits né mas o ponto principal é o seguinte é a ressonância magnética nuclear então é uma técnica que tem essa questão de escalabilidade então é muito boa para fazer testes de princípios né então esses testes de princípios em termodinâmica quântica são interessantes o que é interessante é que o mesmo mecanismo de controle que você usa de radiofrequência você pode adaptar para qubits supercondutores então a mesma brincadeira que a gente faz com moléculas a gente pode fazer com circuitos supercondutores como os do computador da IBM por exemplo né ou então tem esses sensores que usam centros de cor em diamante né que aí você tem uma vacância né um defeito né no diamante e você pode usar você pode combinar a ressonância magnética nuclear com técnicas óticas aí você usa spin do núcleo e o spin do elétron nesse caso do diamante né mas as técnicas são muito parecidas então dá para adaptar essas técnicas para outros sistemas físicos muito facilmente assim né então é é é isso a gente não espera assim é a princípio daria para chegar a uns 5 qubits 7 qubits talvez com esse a gente está tentando agora conseguir um espectrômetro um pouco com com 600 megahertz né que tem um pouco mais de de uma resolução um pouco melhor né então daria para chegar até uns 7 qubits provavelmente nesses aparatos que a gente tem no Brasil né mas a gente espera quer dizer escalabilidade com relação ao número de qubits aí são outras plataformas são mais interessantes de investir né então por exemplo na nossa plataforma de fótons a gente consegue brincar com até 4 qubits né de maneira simples já no próprio interferômetro né então enfim as limitações são exatamente aquelas que o Ivan falou da resolução do espectro e da questão do tempo de decoerência no controle né então você precisa para você fazer o design desses processos unitários né essas rotações interações entre os diferentes qubits você tem que fazer isso com o mínimo de erro possível e o mais rápido possível para poder ficar dentro desse tempo de decoerência então aí tem várias técnicas de controle quântico que precisam ser desenvolvidas na verdade já tem empresa que vendendo ferramentas para isso né para controle quântico já vendem software e resolvem o problema de um dado laboratório por exemplo né mas a gente tem que pagar né beleza não obrigado mais uma vez obrigado pela excelente palestra temos uma pergunta no chat do youtube da letícia taca o senhor está vendo a pergunta professor opa deixa eu ah não ah tá eu já vou minimizar então minha apresentação aqui para poder ver pronto obrigado professor obrigado letícia os estados quânticos da linha rm são apenas térmicos ou poderiam ser aplicados sim letícia poderia por exemplo a gente escolheu né em alguns desses experimentos começar de um estado de gibis então a gente prepara um estado de gibis numa dada temperatura que é um estado fora do equilíbrio inclusive porque a gente não tem um reservatório daquela temperatura do estado inicial a gente faz uma espécie de processo de então a preparação do estado inicial é como se fosse um refrigerador já é um refrigerador né tem essa questão que o Ivan falou sobre o estado pseudo puro né então tem esse fato você quer colocar a apresentação compartilhar a tela de novo quer colocar aí no que eu posso mostrar aqui então tem essa tem essa 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 ideia né do 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 estado pseudo puro né então é que a pergunta que você fez tem várias facetas né então no final das contas é um estado térmico nesse sentido que você tem a identidade mais aquele desvio da identidade então você pode pensar no operador densidade né como sendo um ensemble então eu tenho lá o meu ensemble de moléculas que tá escrito descrito aqui né eu tenho uma parte em 10 10 a 5 10 a 6 né daquele ensemble no estado que eu quero que seria esse estado puro né e por que que eu tenho um sinal bom porque eu tenho 10 a 17 moléculas então eu tenho 10 a 12 no estado que eu quero e como essas moléculas não interagem e como essa identidade eu não meço né quando os experimentos que a gente faz aqui é média espacial então quando eu faço uma medida eu já medi a média de 10 a 17 é como se eu repetisse o experimento várias vezes mas uma parte dessa média uma parte dessas moléculas estão no estado de identidade então eu nem tenho acesso né então esse eu tenho 10 a 12 moléculas no estado puro certo porque a identidade eu não vejo né então é a mesma coisa que se faz nos experimentos com fóton quando o pessoal produz fóton gêmeos né você tem um laser que tem 10 a 15 fótons por segundo 10 a 14 né fótons por segundo você pega lá a potência do laser né e calcula e a frequência e calcula isso né e quando você produz esses fótons pelo menos na nossa fonte de fótons gêmeos a gente tem 10 a 7 fótons por segundo mais ou menos né dependendo do alinhamento e etc né então a eficiência desse processo é inclusive muito menor assim os processos de conversão paramétrica para produzir fótons gêmeos né tem eficiência também de 10 a menos 6 né então só que lá você faz a média contando então você conta você conta quantos fótons e aí você considera só quando você tem contagem coincidência que aí você tem um estado puro aí você pega um sub-ensemble e fala que você tem um estado puro no laboratório né então em geral quase todos os experimentos que a gente faz né em mecânica quântica você descarta aquilo que não funcionou né então você no final tem estados mistos e você pega um sub-ensemble que você chama de estado puro em RML é a mesma coisa só que como é uma média espacial as pessoas confundem né então aí as pessoas dizem que não tem amaranhamento em RML e tal mas eu acho que a minha interpretação é errada mas enfim né porque a situação é a mesma média espacial e média temporal é a mesma coisa então é possível você estudar por exemplo experimentos em termodinâmica fora do equilíbrio né começando por estados que não sejam estados térmicos né e aí você pode estudar um processo de termalização e tal só que aí quando você está completamente fora do equilíbrio aí você fica sem referência para a temperatura você não tem mais aqueles teoremas de flutuação e tal né então tem situações que isso faz sentido e que é interessante né mas enfim mesmo naquela proposta que eu falei no final né que a gente está usando agora a medida para tentar extrair trabalho ou tentar realizar ou realizar um gerador né a gente acaba fechando o ciclo numa termalização para você começar de um estado térmico aí você faz uma medida você tem um estado que não é térmico né então em RML dá para preparar estados puros ou pseudo puros e pode realizar computação né e assim como você pode fazer também estados mistos né em sistemas óticos né então você também pode fazer enfim o estado inicial você prepara com fidelidades altíssimas 99% 98% né o overlap entre o que você consegue fazer no laboratório e aquilo que você mede de fato e aquilo que você queria de fato fazer né então você pode fazer qualquer estado inicial depende da aplicação que você quer né mas no meio do caminho você tem coisas aqui que não são estados de equilíbrio né inclusive eu poderia fazer uma medida e no final ter um estado puro projetado estado zero né por exemplo mas para fazer uma máquina fazer isso não é interessante porque senão fica probabilístico né eu queria uma coisa que funcionasse independente do resultado da medida né mas isso daqui bom depois vai ter mais detalhes no arcaio mas eu só ia comentar que eu nem coloquei detalhes aqui no slide acho que foi essa questão né isso agora tem outra pergunta também no chat opa se a gente tem investigado termodinâmica quântica com com fóton gêmeos sim sim começamos começamos a fazer alguns experimentos né na verdade é quando quando estava saindo o primeiro experimento começou a pandemia e aí e aí no laboratório o RMN ele é bacana porque a gente consegue fazer parte do experimento remotamente então depois colocou a amostra fez alguns ajustes iniciais etc eu consigo acessar o computador que controla tudo né pela rede e eu consigo fazer o experimento lógico de vez em quando dá problema você tem que ir lá de madrugada porque soltou lá um cabo de ar comprimido enfim né mas você não precisa ficar o tempo inteiro no laboratório né no caso do laboratório de ótica aí já precisa né de uma de uma interação maior né então é atrasou tudo né mas aí é a gente entende né o sistema ótico como um simulador né então a gente usa esses estados né que a gente vai preparar e tal né dos fótons como um simulador daquele protocolo né mas que a gente pode pode usar na mesma direção né é com no caso da luz comprimida a gente começou a estudar a produção de entropia no vapor né no o Luciano Cruz né que trabalha é é o principal responsável nessa área né ele produz luz comprimida é é usando usando um vapor de rubídeo né e comprimido em polarização né e a gente começou a estudar a produção de entropia nesse processo de compressão né aí você tem de fato um reservatório aí sim aí você tem um sistema termodinâmico mesmo você não tem um simulador né no caso do RMN o sistema é um sistema termodinâmico mesmo né então você não tem necessariamente um simulador embora você possa emular algumas operações né eu sempre falo mais do que me pergunto tá Jefferson eu tenho uma pergunta posso fazer professor Serra uma pergunta você está comentando sobre os refrigeradores correlacionados né tem no experimento que fizeram eles são emaranhados ou não emaranhados ou tem alguma mudança se eles são ou não emaranhados no caso do nosso experimento por causa das temperaturas pode mostrar o slide de novo no caso do nosso experimento por causa da temperatura que a gente escolheu eles são não emaranhados porque quando você aplica né como a gente tem esse 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 estado inicial aqui bem particular né esse termo de correlação aqui AB ele tem traço nulo né ele tem traço nulo parcial tá então dependendo da temperatura aqui do ROA e do ROB esse cara aqui vai ser não emaranhado na verdade eu não olhei o critério de emaranhamento se para alguma temperatura bem baixinha esse cara seria emaranhado né mas a princípio ele não é emaranhado mas ele tem formação mútua e uma parte dessa correlação ela poderia ser considerada quântica no seguinte sentido quando você tem dois sistemas clássicos correlacionados você tem só correlação em amplitude sei lá eu tenho duas moedas presas por uma haste rígida de tal maneira que eu jogo as moedas para cima vai dar sempre cara as duas moedas ou vai dar sempre coroa né então aí eu posso calcular informação mútua e eu vou obter um bit de informação mútua entre esses caras num sistema quântico se tiver um sistema completamente emaranhado a informação mútua vai dar dois bits né então eu teria dois bits de correlação num estado emaranhado porque eu tenho um bit de correlação que tem uma natureza clássica que tem uma analogia com a correlação clássica com essa coisa das duas moedas presas eu tenho um bit de correlação que é puramente quântico que vem do fato de você ter agora amplitude de probabilidade complexas então você tem correlações então essa correlação que está introduzida aqui é uma correlação exatamente nas fases está exatamente nesses termos não diagonais na base do hamiltoniano né então se a gente calcular a discórdia quântica aqui a gente obtém um valor alto né a discórdia é uma inequivalência entre teoria de informação quântica e teoria de informação clássica e aí tem toda uma discussão e tal sobre discórdia emaranhamento enfim né mas no sentido de que a gente tem correlação em fase seria um efeito quântico e aí de fato se você agora fizer um análogo estocástico do sistema né por exemplo nesse artigo aqui do physical review a gente consegue mostrar que nessa descrição de operador densidade o que não é uma analogia clássica né porque você já botou operador densidade já não é mais clássico mesmo mesmo que você pegue um estado clássico no sentido dele ser diagonal aqui nos hamiltonianos né e ter essa cara de térmico e só correlação clássica entre os dois caras né se não tiver essa correlação na fase você não consegue fazer você não consegue afetar o fluxo de calor você não consegue fazer essa ou acelerar ou inverter o fluxo de calor né então você tem que ter correlação em fase para que isso aconteça mais do que isso aqui eu tenho um tipo de termalização que é dado por um hamiltoniano que tem essa cara aqui da interação né do de Aloysins que moria né sigma x sigma y eu poderia ter outros tipos de interação então aqui nesse paper a gente tenta fazer isso geral para qualquer tipo de interação né mas não é fácil responder essa pergunta a gente só tem uma condição necessária e suficiente para que o bit se a dimensão for maior a gente não tem mais uma condição necessária suficiente então eu não consigo dizer categoricamente que esse efeito não poderia ser encontrado num sistema estocástico clássico com dimensões maiores né é uma pergunta em aberto quer dizer esse efeito é genuinamente quântico para dois qubits parece que é né pelo menos até onde a gente conseguiu ir né a gente não provou que não existe nenhum sistema estocástico clássico em que isso não apareça né que alguma correlação clássica consiga para alguma interação clássica num sistema estocástico você consiga fazer esse tipo de coisa né beleza obrigado então é essa é uma das dificuldades dessa área né você dizer o que é genuinamente quântico né de maneira que não seja ingênua né porque a primeira vista pode parecer né genuinamente porque tem coerência e tal mas para você comprovar que é você tem que mostrar que não existe nada clássico que possa fazer isso né obrigado bom com isso eu acho que não temos mais perguntas então gostaria de agradecer novamente ao professor Serra por ter aceitado o convite e ter dado essa excelente palestra para nós eu agradeço vocês aí pelo convite que é sempre um prazer né e peço desculpas aí que eu corri um pouquinho depois que eu vi que eu achei que coloquei muita informação né mas não sabia direito qual era o background né da plateia que se colocar alguma coisa mais básica também obrigado foi obrigado pessoal bom acho que com isso a gente encerra nossas palestras de amanhã o professor quer falar alguma coisa não agora a gente retorna às 14 né às 14 horas então a gente tá de volta com a palestra do professor Sebastião só agradecer todo mundo aí a presença agora e obrigado é só à tarde temos a palestra do professor Sebastião Défni e do professor Romain Bachelard não é isso? isso perfeito pronto até a tarde até mais tarde bom amor obrigado 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 Obrigado.